A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Nós vamos suspender por alguns minutos. Todos, dizer da importância desse momento hoje, no dia 2 de abril, que é um dia que a gente trabalha tanto a questão da inclusão social, que é um dia voltado para a conscientização sobre o autismo. Eu gostaria de agradecer aqui a todas as pessoas que aceitaram o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Eu falo que aqui da Assembleia a gente consegue, através das audiências públicas, construir novas políticas para fortalecer cada vez mais sempre a nossa causa. Cumprimentar aqui a minha amiga e deputada Maria Clara Marra, que é a nossa presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo, no qual eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente. Nós duas fazemos um trabalho em parceria. E aqui, mais importante do que qualquer política, do que qualquer outra coisa, é essa parceria mesmo, buscando cada vez mais que as pessoas tenham voz, que as pessoas, igual com autismo, que muitas vezes são invisíveis aos olhos das sociedades, tenham esse reconhecimento da nossa sociedade. Eu queria aqui cumprimentar o vereador Taleco, de São José da Lapa, o seu Zé Maria, que está sempre presente aqui na Assembleia, que é de Vespasiano, o Dionísio, de São José da Lapa, as lideranças de Vespasiano, César da RGNet, o querido prefeito Normandes, lá de Novo Oriente de Minas, que também se faz presente aqui nesta manhã, a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Rita, o secretário de Comunicação da Prefeitura de Vespasiano, Aurélio Salles, o senhor Antônio Divino, ex-prefeito de Matosinhos, e que está aqui com a gente nesta manhã também. Deixa eu ver se estou esquecendo. Tem o Buião aqui, que é o nosso mascote de Vespasiano, que foi jogador do galo. Viu, Zé? Você que é da área esportiva, o Buião é nosso orgulho de Vespasiano. Eu gostaria, nesta oportunidade, também cumprimentar aqui os amigos. Zé Guilherme, que também é um defensor da causa, um defensor também das doenças raras. Cumprimentar aqui o João Júnior também, esse deputado tão querido, que também é um grande defensor também desta causa, e convidar para compor a mesa com a gente os nossos palestrantes desta manhã. E, depois, no momento oportuno, a gente vai passar a fala também para as pessoas que se fazem aqui presentes. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão em audiência pública, debater os desafios diários enfrentados para segurar o direito ao trabalho, assistência social e acolhimento às pessoas com transtorno do espectro autista por ocasião da celebração do mês de conscientização sobre o autismo. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Comunicação do deputado Cristiano da Silveira, convidando os membros desta comissão para audiência pública ser realizada pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, da qual é presidente, amanhã, dia 3 de abril, às 16 horas, com a finalidade de discutir o projeto de lei complementar 12 de 24, do governo federal, que dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículos automotores de quatro rodas e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para melhoria das condições de trabalho. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Eu também gostaria que, antes de convidar as pessoas, de agradecer a presença aqui de todos os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu tive a honra de ser secretária nos últimos seis anos, onde a gente conseguiu fazer um grande trabalho de inclusão social. Muito ainda tem a se fazer, e eu sei que a Ana Rita, juntamente com vocês, tem dado prosseguimento a esse trabalho. O doutor Walter Camargo Júnior, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mestre em ciências da saúde pelo Ipseng, autor e organizador de artigos e livros sobre autismo. Por favor, doutor, faça aqui presente. Lembrando, gente, que o doutor Walter também é médico de muitas crianças da nossa cidade de Vespasiano, que fazem acompanhamento com ele, e que as mães o amam de paixão pelo trabalho que ele realiza. Convidar também a Luciana Fernandes Mourão, mãe atípica, representante do Grupo de Mães Atípicas da cidade de Vespasiano, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Cris Awani de Fátima Silva, que é psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga clínica e terapeuta, Aba, ela também vai participar com a gente de forma remota. Convidar também a Gabriela Batista Vieira, que é a nossa Gabi, que ela é autista nível 1, e é uma pessoa maravilhosa, que vai compartilhar com a gente aqui nessa manhã muitas informações importantes. Convidar também a Marijane Botelho, que é uma ativista também na causa, conselheira dos direitos da pessoa com deficiência, mãe atípica, por favor, Marijane. Convidar também a Silvana Estorino, especialista em educação especial, educadora física, proprietária de uma das academias mais conceituadas da cidade de Pedro Leopoldo, que é a Academia Energia. Por favor, Silvana. Aqui também teria a presença da Thais Versese, que também é uma mãe que participa do grupo de mães, mas ela está com dengue, está bem debilitada e não conseguiu participar. E, nesse momento, eu vou passar a primeira palavra para a Maria Clara, que é a nossa presidente da Frente Parlamentar, depois para o Zé Guilherme, porque ele vai precisar sair, o João Júnior também, e depois a gente vai passar a palavra para o doutor Walter, dando aí prosseguimento na audiência. Por favor, Maria Clara. Pessoal, bom dia. Primeiramente, dizer da alegria de estar aqui com vocês nessa manhã tão especial, de um dia que não é qualquer dia. dia 2 de abril, o dia que a gente celebra o Dia Mundial da Conscientização acerca do autismo, o dia em que a gente traz à luz a necessidade de nós estarmos também debatendo o autismo nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de poder público e, claramente, o que afeta também os espaços de poder privado. E hoje, muito pertinente, deputada Nayara, trazer aqui a discussão para essa comissão, comissão que impacta no privado o acesso ao mercado de trabalho das pessoas neurodivergentes. Eu gostaria de cumprimentá-la, cumprimentar a minha vice-presidente, hoje, presidindo essa audiência, dizer da minha admiração, deputada Nayara, pelo seu trabalho, em seu nome, em nome da Ana Rita, cumprimentar todos os seus aqui, todas as pessoas da região metropolitana, todo o pessoal de Vespasiano que se faz presente aqui. É motivo de muito orgulho para mim poder trabalhar junto com você aqui dentro dessa Assembleia e dizer que a gente tem movimentado essa frente parlamentar e colocando sentido na nossa atuação parlamentar aqui de defesa das pessoas no TEA. Hoje, a gente celebra esse dia, mas esse dia deveria ser replicado e é um movimento que nós temos trazido para cá em todos os dias do nosso mandato. Eu tenho certeza que o primeiro movimento, quando a gente estava ainda duas deputadas, no ano passado, primeiro mandato, você já pegou, encampou uma luta grande que foi, primeiramente, trazer a atenção do governo do Estado de Minas Gerais para a defesa da implementação dos centros de referência. Deputada Nayar, que capitaneou a derrubada do veto e aqui eu acho que a gente tem que render esse reconhecimento à sua atuação, deputada. E é motivo de muita alegria poder trabalhar, poder ter o seu exemplo, a gente sabe da sua condução irretocável, estender também o cumprimento à nossa prefeita, Ilse Rocha, enquanto você esteve lá na Secretaria de Desenvolvimento Social e hoje replica esse trabalho e esse conhecimento de causa aqui dentro da Assembleia. Hoje eu estou como presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Transtorno do Espectro Autista. É uma frente que tem 35 deputados signatários, dentre aqui os nossos colegas, deputado Zé Guilherme, te congratular também pela atuação na defesa dessas pessoas, deputado João Júnior, agora há pouco estava conosco, deve se juntar mais em breve, deputado Rodrigo Lopes. Enfim, são pessoas que encamparam também a defesa para dar voz e vez àquelas pessoas que estão subrepresentadas. Fora também a atuação parlamentar de outros deputados que não são signatários, mas que também atuam conforme as suas movimentações de produção legislativa e defesa em suas respectivas regiões. Eu trouxe essa perspectiva da frente e aqui a gente caminha muito bem, porque quando a gente fala das peculiaridades da neurodivergência e das famílias atípicas, a gente tem que fazer também um recorte espacial, um recorte de local. Eu sou de patrocínio que fica na região do Triângulo Mineiro, região junto também que compartilha com a presença também do nosso deputado João Júnior, cidade de Uberlândia, região essa que traz as vicissitudes do interior de Minas Gerais. Então, nós temos feito um trabalho de capilarização do trabalho dessa frente, também com diversos produtos, estamos levando também um e-book que fala dos direitos das pessoas no transtorno do espectro autista, distribuição dos colares de girassol, que sinaliza as deficiências ocultas. Estamos também levando ao conhecimento das pessoas não só os direitos, mas também o acesso aos recursos. Quando a gente fala das pessoas no transtorno do espectro autista, infelizmente existe uma simetria de acesso aos centros de referência, aos serviços da APAIA, que nós somos grandes defensores, assembleia como um todo, mas infelizmente existe uma simetria informacional também das pessoas no que diz respeito ao acesso a esses direitos e é por isso que momentos como esse são tão importantes. Momentos de conscientização, momentos em que a gente debate e não só fala, mas como escuta também a comunidade autista. Eu venho de uma família atípica, sei das dificuldades que nós enfrentamos, dos desafios, que dirá ainda quando a gente faz um recorte de classe, um recorte de local, isso para nós é muito caro. Então, trazer e poder sustentar essa representação aqui na Assembleia, motivo de muito orgulho, agradeço a presença de vocês, de todos vocês que concordaram em compor essa mesa e trazer um pouquinho das suas vivências, das suas experiências, do seu conhecimento de causa aqui para nós. gostaria de cumprimentar e de convidar o doutor Luiz, que acaba de chegar, doutor Luiz Renato Braga, que é defensor público do Estado de Minas Gerais, assessor institucional da Defensoria Pública Geral, coordenador estadual de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. doutor Luiz estava agora há pouco participando de outro evento também relacionado ao Dia do Autismo. Agradecer a sua presença, a sua disposição em contribuir com essa mesa tão rica em experiência. Vou... Enfim, pessoal, espero que esse possa ser um evento muito produtivo para nós. Daqui eu tenho certeza que nós vamos colher diversas ideias e produzir outros desdobramentos, não só para a frente, mas para a Assembleia como um todo, que a gente consiga implementar nos quatro cantos do Estado de Minas. Muito obrigada. E, pessoal, a Maria Clara, a deputada, porque nós somos tão amigas que, às vezes, nós perdemos a formalidade. Mas a Maria Clara tem feito um trabalho muito forte também aqui dentro da casa, apresentando diversos projetos de lei que são muito importantes. Hoje, aqui na casa, nós temos 104 projetos de lei apresentados para a causa autista dentro desses projetos todos muito importantes e no qual eu já vou pedir aqui também nessa audiência que se faça um requerimento para todas as comissões para que deem celeridade na tramitação desses projetos. Por favor, convidar também o vereador Taleco para estar aqui junto com a gente, o vereador Taleco e a Edição Zé Dallapa, um grande defensor da causa também, uma pessoa que tem feito um trabalho muito diferenciado na nossa região, integrando diversos grupos. Seja bem-vindo, viu, Taleco? Vou passar aqui agora a palavra para o deputado Zé Guilherme, que vai precisar de se ausentar. Zé, com você, meu amigo. Bom dia a todos. Obrigado, querida deputada amiga, deputada Nayara, cumprimentando a nossa querida presidente da frente, deputada Maria Clara, companheiro João Júnior, companheiro que está presente aqui, nosso querido amigo advogado, defensor público, doutor Luiz, companheiro de várias causas e cumprimentando o amigo Bulhão, que a minha querida amiga Nayara citou. Gente, essa reunião é de suma importância. Hoje é o dia, a gente falar o dia, todos os dias são os dias, mas é uma data simbólica em que nós temos que falar muito sobre o que é o autismo. Nós que defendemos as causas das pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, síndrome de Down. Nós temos aqui uma batalha diária para que nós possamos mudar essa realidade. Eu fico muito feliz quando vejo aqui duas deputadas novas que chegaram com muito gás, colocando uma energia muito forte na defesa desse segmento. Gente, falar e dar visibilidade é tudo para nós. é muito importante. Eu sou avô de uma criança que tem uma doença rara. E esta causa, minha querida Maria Clara, não é causa política, é causa devida. Essa defesa que nós temos que fazer com muita energia sobre o problema que aflige o nosso país. O autismo, ele tem sérios problemas na saúde. Vamos debater muito sobre isso, vid. planos de saúde, minha gente, se negam a aceitar pessoas com autista, se negam a fazer o pagamento do tratamento necessário para as pessoas com autista, o serviço público, a educação. As escolas se negam a receber os alunos com autismo, se negam a ter profissionais especializados para o tratamento. E eu sempre falo uma coisa aqui muito importante, sabe? Nós não estamos pedindo favor algum. Nós temos que exigir os direitos. São brasileiros e têm os mesmos direitos de qualquer cidadão. Então, a nossa função aqui na Assembleia de Minas, além de legislar, é fazer uma cobrança muito ativa sobre esses direitos das pessoas. Os problemas são muitos, são cruéis. Eu vi ontem à noite até um vídeo, não lembro se foi em Maranhão ou parar, deputada Nayara, de um empresário que agrediu uma criança autista de seis anos de idade num shopping. É terrível. E 52% das agressões que os autistas crianças recebem vêm de adultos. É terrível essa realidade, mas é a realidade, gente. E nós temos que deparar com ela o que acontece aí. Eu vou pedir licença, que eu tinha um compromisso para ir agendado. É importante demais essa audiência. nós falarmos sobre isso, nós debatermos sobre isso. Contem comigo por que precisar na legislação, no enfrentamento. E eu gostaria, antes de sair, dar um alento aqui. Eu vou ler um texto que eu tive acesso na imprensa que mostra muito aqui, fala muito sobre isso, sobre o dia especial, como que é de um pai, de um pai que tomou uma providência. Ele foi iluminado e eu vou ler o texto para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Reportagem. Com fila de espera, restaurante criado por médico faz enorme sucesso com a equipe formada só por autistas. Entenda. Criado pelo médico Fernando Polak, ex-professor da Universidade John Hopkins e pesquisador da vacina Pfizer contra o Covid-19, o Alameza, em Buenos Aires, tem equipe formada por pessoas com diferentes graus de autismo. O pediata e pesquisador argentino Fernando Polak poderia estar trabalhando em alguma universidade americana. O médico já passou pela americana John Hopkins ou liderando investigações sobre vacinas. Ele foi, de fato, um dos principais especialistas envolvidos nos testes da vacina Pfizer contra a Covid-19. mas este ano sua vida deu uma guinada de 180 graus inspirada na filha mais nova Júlia de 25 anos que é autista. Há pouco menos de um mês Polak inaugurou o restaurante Alameza no bairro Porteio de Palermo. Segundo ele, o primeiro da América Latina e talvez do mundo no qual trabalha uma equipe de pessoas neurodiversas com diferentes graus de autismo. O Alameza para o médico e dono do restaurante busca transmitir uma mensagem de esperanças aos argentinos e ao mundo. A experiência teve enorme repercussão no país. Conseguir uma reserva no restaurante pode demorar semanas e a história de Polak vai virar série numa plataforma internacional. Olha que coisa fantástica. Decidi dedicar minha vida a ajudar famílias que a partir de um determinado momento enfrentam enormes dificuldades para integrar filhos com neurodiversidade. Essas pessoas têm um olhar diferente do mundo e a sociedade sempre pensa, olha que ponto importante, a sociedade pensa do ponto de vista do integrador, não do integrado. Explica Polak. O Alameza funciona com uma lógica totalmente diferente dos restaurantes tradicionais. tudo foi analisado e estudado por Polak com uma premissa central. Os 40 membros da equipe têm entre 18 e 49 anos, devem poder fazer tudo. A cozinha, o cardápio, os carrinhos onde são levadas as comidas, a forma e as cores dos pratos e toda a distribuição do restaurante foi pensada em função das pessoas com autismo. o Alameza costuma dizer ao médico fala a língua das pessoas neurodiversas. Imagine um extra, olha que ponto importante, gente, imagine que um extraterrestre chega na Terra e ele tem os olhos no cotovelo. Se você colocar o moletom nele, ele começará a esbarrar em tudo, porque ele não vai ver, ele não é cego, mas ele tem os olhos nos cotovelos. Isso acontece o tempo todo com as pessoas neurodiversas. comenta o médico que tem uma conexão profunda e amorosa com sua filha, uma integrante da equipe. Júlia é alegre, conversadora e atende cada mesa com extrema atenção e predisposição. Quando ela ou algum dos membros da equipe tem alguma dificuldade, duas psicólogas estão permanentemente no restaurante, se aproximam e colaboram de uma maneira extremamente discreta. Se for necessário, os jovens passam um tempo numa enorme sala de descanso onde nem podem conversar entre eles, cuidar de uma horta ou simplesmente deitar e dar uma dormidinha. Sabíamos que daria certo, mas nunca imaginámos esse sucesso. Criamos algo diferente e mostramos que é possível. Hoje é um restaurante, mas poderia ser uma padaria, uma farmácia. Basta ter o horário da neurodiversidade, diz Sebastian Weinstein, diretor executivo do Alamesa. O restaurante está sempre cheio e é frequentado por celebridades, políticos, embaixadores e intelectuais. Em poucas semanas, o Alamesa causou uma revolução em Buenos Aires. O cardápio foi preparado pelo chefe japonês Ono, que trabalhou em restaurante com duas estrelas Michelin, na Espanha. Na hora de elaborar os pratos, Pollock pediu à ONU que pensassem receitas que todos os jovens escolhidos pudessem integrar uma equipe e pudessem preparar. O chefe, algumas vezes, visita a cozinha, mas apenas para observar. Os que põem a mão na massa são os 40 rapazes e moças escolhidos pelo médico. Apesar das filas na porta, o maior orgulho de Pollock é ter conseguido dar a essa pequena comunidade de pessoas neurodiversas a oportunidade de ser feliz, ter um trabalho e sentir-se satisfeita com a vida. As famílias são parte do projeto, mas somente a partir do momento em que os trabalhadores do restaurante encerram o expediente de seis horas. A missão dada a essas famílias foi muito simples, apoiar seus filhos, irmãos e netos, encorajá-los a fazer que se sintam orgulhosos de si mesmos. Muitas vezes pensamos que existem problemas que não têm solução, porque a sociedade diz que só pode ser feito de uma maneira. As estruturas da sociedade estão pensadas em dois sentidos, para que os pais possam trabalhar ou para que a sociedade mesma, mas ninguém pensa nas mesmas com autismo. Podemos iluminar o Cristo Redentor no dia do autismo, mas isso não muda a vida do autista, afirma Pollock, um apaixonado pelo Brasil. partindo de sua própria experiência, o médico argentino entendeu há muito tempo que pais não podem ser felizes se seus filhos não estão bem, sejam pessoas neurodiversas ou não. No caso de pessoas com autismo, o desafio é absurdamente desafiador. Quando seu filho fica fora do sistema, você fica mal pelo seu filho, mas também por você. É muito difícil viver feliz sua vida se seu filho não está bem ou está em casa sem fazer nada. Eu sempre pensava sobre isso e buscava soluções, disse o médico. Gente, isso é uma reflexão excepcional. Ele foi à luta, tem um restaurante que está bombando o Buenos Aires, todo ele feito por autistas. O cozinheiro, o atendente, o que recebe, só autistas. Fila, fila no restaurante. O que isso quer dizer para nós? Demonstra que todos são capazes. Basta entendê-los, basta dar oportunidade para que eles possam desenvolver isso. E com essa mensagem, eu deixo para todos vocês, que nós possamos debater os graves problemas que temos, o enfrentamento que temos que fazer, para que um dia essa realidade aqui seja possível no nosso querido Brasil. Agradeço demais, peço desculpas, mas tenho um compromisso pré-agendado. Despeço com um grande beijo no coração de cada um. E tenho certeza absoluta que dessa audiência pública traremos vários encaminhamentos e prosseguiremos na nossa luta diária. Forte abraço a todos. E o principal, fiquem com Deus. Obrigado. Gostaria de cumprimentar também aqui a Tânia, que é nossa diretora da escola, a vovó Mariquita, nossa escola especial de Vespasiano. A Ló, que está aqui também, mãe do vereador Andrés Versesi, de Vespasiano. E passar a palavra agora para o deputado João Júnior. Bom dia a todos e todas. Na verdade, hoje realmente é um dia colorido. É um dia onde nós estamos unindo forças para que a gente consiga trazer informações, aprender cada dia mais dessa questão que vem nos vivenciando no nosso dia a dia, que vem participando cada vez mais das nossas famílias, que vem participando cada vez mais da nossa vida cotidiana. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e parabenizar a nossa presidente dessa comissão, na verdade, a nossa presidente da audiência pública, que é a deputada Nayara Rocha, que desenvolve um grande trabalho e também, na ocasião, ela é vice-presidente da Frente Parlamentar. Parabenizar também a nossa querida colega, Maria Clara, que é presidente da Frente Parlamentar, a qual eu também sou signatário e que vem desenvolvendo um grande trabalho. Maria Clara, eu quero te parabenizar, vocês duas, que também têm uma relação tão forte com as prefeituras da cidade de vocês, desde o presidente e o patrocínio, que desenvolvem um trabalho exemplar, um trabalho que realmente faz a diferença na vida das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, vale a pena conhecer, vale a pena também pegar como modelo essas prefeituras e a gente multiplicar isso por todo o Estado de Minas Gerais e por todo o Brasil. Saudar também nosso amigo Vitório Júnior, que também chegou aqui agora participando dessa audiência pública e saudar também o nosso querido José Guilherme, que acabou de ter a fala. E, no nome do nosso professor Walter, cumprimentar toda a mesa aqui que está presente no dia de hoje. Gente, essa é uma questão que nos obriga a conversar sobre esse assunto todos os dias. O autismo hoje está presente na sociedade, está presente na nossa casa. Hoje, a cada uma criança que nasce, aliás, a cada 36 crianças que nascem, uma tem o transtorno. Isso é muito grave, isso é muito sério, quando nós não estamos preparados para enfrentar essa questão. E nós precisamos fazer audiências como essa, não só aqui na Assembleia, mas em todo o Estado, para que a gente consiga causar uma experiência melhor para as escolas, uma experiência melhor para a sociedade, uma experiência melhor para os pais que têm crianças com esse transtorno dentro de casa. Então, nós precisamos fazer realmente audiências como essa, e eu estou aqui à disposição para que a gente consiga cada vez mais desenvolver essa atividade, não só aqui, mais uma vez, Nayara, mas em todo o Estado. E eu quero já convidar para que a gente faça, viu, Maria Clara, uma audiência como essa lá no Triângulo Mineiro. Nós precisamos levar essa audiência para o Triângulo Mineiro, porque lá precisa muito de experiência como essas que a gente vai vivenciar aqui hoje. Está bom? Então, conte com o mandato do deputado João Júnior para que a gente consiga cada vez mais experienciar essa questão e trazer uma inclusão maravilhosa para as nossas crianças que hoje estão necessitando tanto de cuidados e também de atendimento especializado. Então, muito obrigado a todos, bom dia e conte comigo. Obrigada, João Júnior. Antes de fazer a minha fala, eu vou passar primeiro para o doutor Walter, que é aí o nosso convidado, esse grande médico, professor, uma referência em todo o Estado de Minas Gerais para que ele traga a sua contribuição para a nossa audiência pública. Eu tenho problema de ficar, falar sentado. Consigo, não. Consigo. Você não vai, se quiser, viu? Bom dia. É um prazer estar aqui nessa comissão. Espero que vocês todos funcionem como multiplicadores do que está sendo falado aqui, do que irá ser falado aqui, para que a nossa população infanto-juvenil e adulta, com TEIA e com outros transtornos do desenvolvimento, tenha mais acesso aos recursos que eles necessitam. Então, assim, eu fiz uma apresentação breve, para ter mais, às vezes, mais tempo para perguntas e discussão. eu vou falar muito pouco sobre autismo especificamente na área médica, porque eu entendo que, como é um assunto que já está bem em andamento nessas últimas décadas, as informações básicas, vírgula, que eu traria aqui só gastaria o nosso tempo. Então, como é que faço para passar aqui? Isso. Esse. Beleza. Então, eu trabalho com esse grupo, que é um grupo multidisciplinar, que é esse, são, que é como funciona o tratamento das pessoas com TEIA. não tem muita resolução, um tratamento isolado de uma área só da área da saúde. Então, esse é o que nós sabemos. Nós sabemos um pouco de bebês e mais de homens do que de mulheres. Quem quiser olhar lá, a apresentação está lá. nós temos um impacto social do autismo que é enorme. Antes de a gente falar de qualquer impacto, nós temos um impacto social que ele é muito grande. As pessoas, as famílias que têm pessoas com autismo, TEIA, eles têm um custo muito maior do que as famílias que têm pacientes que só tenham deficiência intelectual ou outras deficiências. Eles têm um custo fixo que não têm jeito de ser abandonado. Por exemplo, o menino tem, a criança tem inflexibilidade de alimentação, seletividade alimentar. Então, ele só come, vamos dizer, um tipo de iogurte que, às vezes, é o mais caro. E, às vezes, ele só come picanha. Então, às vezes, ele come picanha com arroz ou picanha com farinha, picanha com alguma outra coisa e ele não consegue comer chã, não consegue comer uma carne de segunda. Então, isso é um custo fixo. As famílias têm que levar mais para consultas e isso é um custo fixo. Não tem jeito de falar não vou pagar. Não tem jeito. Vou economizar nisso. Não tem jeito. As famílias que têm um membro da sua família com TEIA, elas têm uma redução da capacidade de trabalho, porque alguém tem que ficar com a pessoa com TEIA. É diferente da pessoa que só tem a DI. Muitas vezes a pessoa que tem a sua DI, deficiência intelectual, ela consegue ficar sozinha. Com TEIA ela não consegue, porque às vezes ela faz coisas muito diferentes ou muito fora do padrão, colocando, inclusive, a sua vida em risco. E tem um custo do Estado para sempre. Sempre. porque a pessoa que tem uma deficiência muito grande, ela não é trabalhada, ela não é adequadamente tratada, ela tem mais chance de evoluir mal, e no futuro ela ser curatelada e ela ser uma pessoa que vai receber o BCP-LOAS para sempre. Para sempre. Então, é uma situação complexa. Então, esse risco social que atinge todos os níveis, todas as áreas e as dimensões da nossa sociedade brasileira e das outras sociedades, tem que ser levadas em consideração. Então, na verdade, é quanto melhor a qualidade assistencial global, menor será o impacto negativo dessa pessoa no longo prazo. Seja para ela mesmo, seja para a família, seja a nível acadêmico, seja a nível do Estado, do município, do Estado ou do governo federal. Esse é o nosso ponto. Eu gostaria de dizer que está tudo ótimo, como se dizia antigamente, céu de brigadeiro, só que tem que não está, mesmo com todos os avanços. Mesmo com todos os avanços que nós tivemos, nós temos uma situação que ainda deixa muito a desejar. Agora, eu prefiro ver o copo meio cheio. Muito já foi avançado, muito se avançou nesse processo. só a realização, a iniciativa de realização de um evento desse nessa casa legislativa, que são os representantes da população no Estado, já mostra que é uma preocupação e há algum trabalho nesse sentido. Então, eu vou falar um pouco de cada coisa desses assuntos. a idade de diagnóstico hoje, a idade de diagnóstico hoje, segundo os meus, meu banco de dados, está entre 18 e 36 meses. Isso está além, está além do que acontece fora do Brasil. Então, fora do Brasil, se vocês olharem aqui, esse artigo é de 2 mil e alguma coisa, isso tem quase 20 anos. E nesse artigo, as primeiras consultas foram aos 12 meses. Então, se eu pegar a diferença de 18 meses, que acontece no meu banco de dados, e de 12 meses desse artigo, eu tenho um terço da idade. Quanto é um terço da idade de vocês, um terço da minha idade dá mais de 20 anos, é como se eu perdesse 20 anos da minha vida. O cara perde, já que ele não foi atendido, já que ele não teve uma assistência, ele não foi feito nada, ele simplesmente perde aquele tempo potencial de evolução. Então, se você pensa, quando a gente pensa, se fosse comigo, como é que seria? Aí a coisa é diferente. aí a gente vê a dimensão da situação que nós vivemos, e da perversão que é o sistema hoje, e eu acho que o sistema hoje ainda é perverso. Esse outro artigo fala de 22 a 31 meses, quer dizer, é entre um terço da vida da gente que a gente perde e um sétimo, um sétimo da minha vida é dez anos, perdi dez anos. Imagina, se vocês pensarem, o moço ali, da barba, perdeu dez anos da sua vida, sumiu, você entrou em coma e acordou dez anos depois, dez anos mais velho, há muito tempo. Então, esse é o ponto, esse é o ponto que vocês têm que pensar e que a gente tem que trabalhar em prol do mais necessitado, porque a gente trabalha em prol do mais necessitado, pelo menos deveria ser mais assim do que ao contrário. Então, esse é o nosso ponto. Existe uma técnica que se chama eye tracking. As pessoas com autismo, eu vou voltar aqui, há 20 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas, os profissionais dizem assim, as pessoas com autismo não gostam de outras pessoas, porque elas não olham nos olhos das pessoas. E eu falava assim, não, não tem nada uma coisa a ver com a outra, eles às vezes gostam das pessoas, só que tem que eles não olham para os olhos, e a gente não sabia por quê. Então, foi descoberto isso, então, as pessoas com autismo, elas tendem a olhar mais para onde? Para a boca. Por que a boca? Porque é o que mexe, é o que mexe, então, quando eles olham para os olhos das pessoas, eles não obtêm a informação que nós obtemos. Então, para que ele vai olhar na boca? Ele não tem informação nenhuma, ele vai olhar no olho, ele não tem informação nenhuma, então, você vê lá, um controle de 13 anos, ele olha para onde? Ele olha para os olhos, um autista com 13 anos, ele olha basicamente para o queixo e para a boca. então, nós temos uma máquina, eles descobriram que tem uma máquina que foca aonde que a pessoa está olhando, se é na boca, se é na bochecha, se é aonde for, tá? E existem trabalhos dizendo, olha, as pessoas que têm nesse exame olham mais para os olhos, mais, não é que olha normal, olham mais para os olhos e têm um diagnóstico de autismo, elas têm mais chance de melhora no longo prazo. Elas têm mais chance de melhora. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que existem técnicas de investimento financeiro e instrumental e humano para melhoras, para a gente ter melhor qualidade de futuro melhor prognóstico para algumas pessoas. Então, existem mais em um artigo dizendo isso, olha, o uso do eye tracking identifica quem tem mais um prognóstico melhor. Qual é o problema e qual é a realidade? A nossa realidade é que existe um aparelho desse tipo parado lá na UFMG. Está lá parado. então, sim. Fala assim, não, mas esse trabalho, esse aparelho é só para pesquisa, mas ele devidamente utilizado na assistência pública, não só fará assistência como pode fazer pesquisa. É melhor do que ter um investimento público lá, estacionado lá na UFMG. Eu penso assim, é um desperdício de recurso. O Brasil, infelizmente, não é tão rico para desperdiçar tantos recursos assim, recursos físicos, recursos financeiros, recursos humanos. Nós não somos. Tratamento universal e de boa qualidade. Vamos lá. A lógica do SUS é que a saúde foi municipalizada, só que tem que os, o município tem priorizado o atendimento de urgência das pessoas na área psiquiátrica. Eu falo da área psiquiátrica, não sei das outras áreas. Então, assim, falta estrutura para fazer acompanhamento, diagnóstico, tratamento adequado de médio, de curto, médio e longo prazo para as pessoas necessitadas. Estou falando de TEIA. Então, meu bem, hoje a população de TEIA não tem acesso necessário a esse tratamento de consulta. Existia um serviço público, estadual, que foi fechado. Então, na medida que o centro de referências volta a funcionar, a sugestão é que, às vezes, se pode montar um grupo de assistência e de treinamento para o resto do Estado lá no centro de treinamento, centro de referência. eu estou vendo. A educação inclusiva é universal. Então, o que nós temos? São poucas as escolas que ainda, que realmente realizam uma educação inclusiva de qualidade. Infelizmente, é isso. Apesar de que a lei existe, são poucas as escolas que praticam a lei, que seguem a lei. Mesmo que a legislação da inclusão já tenha, hoje, 15 anos. Qual é a realidade que eu vejo hoje? A pré-escola, ela, hoje, e há bastante anos atrás, ela estava bem atendida nessa demanda, mas quanto mais idade o indivíduo tem, mais difícil fica a inclusão. Inclusive, inclusive, no nível universitário. No nível universitário, que as pessoas também precisam de inclusão escolar, também é muito precário. existe uma diferença atual entre inclusão, qualidade e prática da inclusão no sistema público e no sistema privado. O sistema público, ele dá mais recursos, mesmo que seja com uma qualidade menor do que deveria, e o sistema privado, infelizmente, oferece menos isso, com o mesmo nível de qualidade, ou seja, qualidade abaixo. Então, o indivíduo entrou seis anos, sete anos, oito anos, dois, o processo de inclusão vai ser mais prejudicado. A qualidade do nível universitário é ruim. Muitos professores têm o conceito, olha, isso aí é problema deles, isso aí eu estou fazendo por ele uma coisa que eu não deveria fazer, porque eu estou ajudando ele, estou facilitando a vida dele, na medida que eu faço uma adaptação curricular. e isso é a realidade da necessidade dessas pessoas. E ainda existe bullying. Eu estou falando, existe bullying por parte dos profissionais da escola, professores e os outros, ainda existe. É uma coisa, você pensa e fala assim, pô, mas como? Não é bullying de colega, é bullying de profissional de escola. instituições de teia para grau dois e grau três. Vou explicar uma coisa aqui que é bom vocês entenderem. O Brasil, a classificação de doenças utilizada no Brasil é a CID, Classificação Internacional de Doenças. A CID não fala de graus. Quem fala de grau é a classificação americana, que é o DSM-5, que botou grau. Então, na medida que a gente fala grau, fica difícil você fazer uma aplicação de grau dentro do modelo brasileiro, porque não cabe. É uma coisa híbrida, uma coisa americana e a classificação nossa, a CID, não tem essa categorização de graus. O que é o grau três? O grau três, na verdade, é o grau das pessoas que têm autismo, mais outros transtornos, geralmente deficiência intelectual mais acentuada, que é, na verdade, os autistas clássicos de 15, 20, 30 anos atrás. O grau dois é um grau intermediário de necessidade de, chama suporte, a gente pode pensar em ajuda. O grau um é a saúde de pessoas que têm menos necessidade de ajuda. Então, as pessoas, as famílias que têm pessoas que têm autismo mais grave, que é o que se chama hoje de grau três, a partir do momento que começam a crescer, crescer e entram na adolescência, daí para frente não tem onde colocar essa pessoa, ela tem que ficar dentro de casa. Com isso, o que acontece? Alguém tem parar de trabalhar ou alguém não produz. E aí, o que acontece? Você tem uma pessoa turbulenta, difícil, porque o grau três tem outros transtornos psiquiátricos, DI, agressividade, inquietação, às vezes, obsessões compulsivas, e aí você tem, você precisa ficar com aquela pessoa dentro de casa, aí 18, 19, 20, 30, 25, 30, 35. E o e o problema é que no Estado já existiu, já tivemos uma instituição, uma estrutura que atendia a essa necessidade dessa população através do C10, que funcionava muito bem, que funcionava muito bem, só que tem que, isso não existe mais. Então, na medida que o indivíduo cresce e ele está no grau três ou grau dois, quanto mais ele cresce, mais dificuldade tem a escola de mantê-lo dentro do seu ambiente escolar. E aí o que acontece? Como ele não desenvolve academicamente, os professores se começam a deixar ele no canto, então ele fica com o monitor, anda pela escola toda e aí quando não tem monitor ele anda pela escola toda e nessas condições ele tem mais risco de ser abusado, que é outro problema. Então, para essas pessoas de grau três e grau dois precisa de uma instituição com outro modelo, que não seja um modelo de saúde e não seja um modelo escolar. São dois modelos que são muito caros. Pode, é um modelo assistencial que é muito mais barato. trabalho, como a comissão também que faz parte da comissão de trabalho, vamos entrar no tema. A realidade nos mostra que alguns dificilmente têm capacidade laboral. Agora, não se investe nisso. Se não se investe nisso, nós, na verdade, não temos essa expertise para dizer, olha, grau três, que tanto, quantos por cento do grau três, é 30% conseguem ter alguma atividade laboral? Às vezes, conseguem. Não quer dizer que o cara está no grau três que ele não consegue fazer nada. Essa não é a verdade. Só que tem que, como não se investe nisso, a gente não sabe. a gente ainda está muito longe de discutir a forma ampla e generalizada de trabalho dessas pessoas. Então, se você olha a experiência de outros países, muitas vezes você tem pessoas que têm grau três que trabalham em alguns lugares e trabalham bem. Então, você imagina alguém que está dentro de casa, um homem que está dentro de casa e não faz nada. Você imagina, um homem ator dentro de casa só dá problema. Se o cara tem, é verdade, se o indivíduo ainda, além disso tudo, ele ainda ter, se ele ainda tiver uma limitação, ele vai dar mais trabalho ainda. Então, muitas vezes, esse indivíduo tendo alguma atividade ocupacional, laboral, ele fica inclusive mais feliz com a vida, menos disruptivo, com menos problemas de comportamento. Então, o mercado de trabalho hoje, basicamente, é para grau um. Basicamente, grau um. É basicamente, grau um. Como existe uma empresa no Brasil, ela não é de origem brasileira, mas existe uma empresa que tem atuação no Brasil, trabalha com software, só trabalha com software. Tem muitas pessoas com TEIA trabalhando lá, muitas. E eles têm um setor especializado em orientação das pessoas que têm TEIA trabalhando com eles. Então, vamos ver o que o CEDESI fala. o CEDESI mostra aqui, nesse site, que eu não consegui ver quando que era, uma questão de que entre 133 postos de saúde, 165 pessoas com deficiência, sete tinham deficiência intelectual ou autismo, que foram contratadas. 7%, sete pessoas em 133 é 5%. É ínfimo. Por exemplo, eu vou muito no Minas 1. Lá, perto do Minas 1, tem um supermercado. Lá, nesse supermercado, tem um indivíduo com TEIA. E ele sabe tudo. Quando eu vou lá, eu já vou procurando, ele pergunta, e isso, onde acha? E aquilo? Ele sabe tudo. Quer dizer, a gente pensa que as pessoas com PCD só têm deficiência. Não, não. Eles têm habilidades, às vezes, muito maiores do que os típicos. Eles têm uma memória muito melhor do que a maioria de nós, eles têm observação de detalhes muito maior do que nós. Você imagina um cara desse, que é detalhista, que tem uma percepção de detalhes e vai trabalhar com lapidação de pedra preciosa. ele tem que ser treinado. Então, assim, é um erro a gente pensar que as pessoas com deficiência só têm deficiência. Não. Muitas vezes elas têm habilidades muito melhores do que nós. Tem que ser canalizado para aquele processo. Ponto. A minha apresentação acaba aqui. e a pergunta é, quais são as nossas expectativas? Quanto tempo a gente tem para preencher essas expectativas? O que a gente pode fazer? O que todos nós podemos fazer, além do que está sendo feito? O que a gente pode copiar? Copiar não é demérito. Copiar é bom. Quando a gente não sabe, a gente copia. Copiar é a forma mais simples de aprender. eu queria só voltar numa fala do deputado José Guilherme que falou uma coisa que eu não lembrei aqui que é da saúde suplementar. A saúde suplementar ela também deixa muito a desejar. Então, não é só a saúde pública, não. A saúde suplementar é uma... Aquela palavra começa com B. Entendeu? ela é muito ruim. Então, assim, ela, por exemplo, tem uma grande cooperativa que atua em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu falei, eu trabalhei lá, trabalhei com as pessoas, e falei, olha, vocês querem uma supervisão, uma orientação? Vocês querem uma orientação para essa área? Fazer o quê? Os caras, na verdade, querem é não gastar dinheiro com quem os paga. Se a saúde suplementar está com pouco dinheiro, está com dinheiro, isso aí não é, não entro nesse assunto, a questão nossa é o atendimento das pessoas que precisam ser atendidas, no caso nosso aqui, são as pessoas com TEIA e as pessoas com deficiência. Gostaria de terminar, foi um prazer, espero que tenha agregado alguma coisa para vocês presentes. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao doutor Walter, que só trouxe verdades para a gente aqui nesta manhã, e uma das minhas maiores críticas ao governo do Estado é justamente a falta de investimento em políticas públicas para a inclusão social, mas principalmente para um tratamento diferenciado. No ano passado, nós não tivemos no orçamento sequer citado investimentos para as pessoas com deficiência, para as pessoas com autismo, para as pessoas com doenças raras. E isso nos deixa muito tristes, apesar de ter apresentado emendas do orçamento que não foram nem sequer analisadas nos seguintes moldes de serem aplicadas de fato. Gostaria também de registrar a presença dos alunos do SESI de Pedro Leopoldo, juntamente com o professor Leandro e também com o auxiliar de pedagogia do SESI, Amanda. Uma salva de palmas para o pessoal de Pedro Leopoldo. Dizendo a felicidade de receber vocês aqui nesta manhã. Eu que tenho um carinho enorme por Pedro Leopoldo, sou deputada majoritária lá, escolhida pelo povo. Só tenho que agradecer esse carinho mesmo que Pedro Leopoldo tem com a gente. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Vou passar para a Maria Clara, para ela dar continuidade. Deputada Nayara, a presença desses jovens aqui é brilhante muito o nosso debate. Nós temos certeza que as discussões que nós estamos tendo aqui serão muito profícuas para as ideias que vocês virão a ter nas suas escolas, nos seus ambientes em que vocês estão inseridos. Então, sejam muito bem-vindos. Queria corroborar aqui a sua afirmação acerca da omissão do governo do Estado. O doutor Walter foi muito feliz em trazer aqui um recorte do site da C10 e uma informação que fica aqui para a nossa reflexão. A C10 foi provocada por nós, pela Frente Parlamentar, a fim de que pudesse fornecer, no mínimo, uma métrica, uma quantificação de qual é o tamanho do nosso público autista. Quantas são as pessoas para quem a gente precisa destinar as políticas públicas e até hoje não foi respondido. Exatamente. Então, nós estamos aqui às cegas quanto ao governo do Estado. Infelizmente, nessa questão, a C10 ainda precisa melhorar muito. É um trabalho que nós temos movido muitas mãos aqui dentro dessa Casa Legislativa, mas também fica imputada a responsabilidade do governo do Estado nesse sentido. Queria aproveitar agora para chamar o nosso defensor público, coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais, o nosso querido doutor Luiz Renato Braga Areas Pinheiro. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, deputada. Bom dia para todos, para todos. Não, desconsidera. Então, primeiro, eu quero fazer meu alde descrição, sou moreno, tenho os cabelos lisos, uso barba, estou com uma calça jeans, com a camisa da Campanha Nacional, ainda estamos em campanha em todas as defensorias públicas do país, o nosso lema da campanha é a Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. A gente está aqui no auditório da Assembleia Legislativa para a comunidade surda, esse é o meu sinal, a letra R, fazendo a franja. Agradecer muito o convite, deputada Nayara, deputada Maria Clara, quando a Alana me disse e me convidou, eu falei assim, tenho que arrumar um jeito de ir, apesar de saber que este é um dia intenso para a Defensoria também. Vou aproveitar e convidar todo mundo, eu estarei lá na Praça 7 com atendimento ao público, um ônibus da Defensoria Pública de uma até por volta de cinco da tarde, onde a gente vai fazer a conscientização, a Ordem dos Advogados do Brasil, a AB também, vai estar junto com a gente, a gente deve também fazer a orientação jurídica, seja nas questões de inclusão escolar, da educação, saúde, trabalho, consumidor, enfim, já está todo mundo convidado e já peço desculpas que eu vou ter que sair também antes, exatamente para estar lá, para receber o ônibus, enfim, e organizar tudo. Mas eu fico muito confortável de falar depois do doutor Walter, que ele foi muito brilhante e expôs todas as questões, inclusive as questões legais e as dificuldades que a gente tinha. Eu lembro muito do doutor Walter, quando o meu menino, o Rafa, era pequeno, eu estive no consultório dele e já tinha, não sei se o senhor lembra, doutor Walter, essas ideias da atuação da defensoria pública numa rede de proteção. Isso o Rafa tem hoje, eu tenho um filho com autismo, o Rafael hoje, o Rafa tem 11 anos, eu acho que na época ele tinha em torno de três anos de idade. e fico feliz de ter concretizado essa missão e hoje nós temos nessa atual posição, estou como coordenador estadual e mais ainda, nós temos uma rede de proteção, doutor Walter, de todas as instituições do sistema de justiça em que a gente discute a pauta da inclusão da pessoa com deficiência, em que o propósito nosso é atuar de forma extrajudicial, exatamente trazendo essas consciências, trazendo esses debates. Então, fico pessoalmente também muito satisfeito de te encontrar nesse momento novamente, já com isso concretizado. Foi dito aqui pelo deputado Zé Guilherme, foi dito aqui também pelo doutor Walter a questão das potencialidades em relação ao desenvolvimento do bautismo. Eu acho que hoje é um dia para a gente enaltecer isso, para a gente poder trazer para a sociedade que essas pessoas podem se desenvolver e podem contribuir muito. E aí eu fico feliz de estar em uma comissão do trabalho da Previdência e Assistência Social e vou trazer uma experiência própria que eu tive na Defensoria Pública. Para vocês verem como que isso é importante e a gente tem que ter conhecimento, igual o professor Walter disse, para poder canalizar e desenvolver as pessoas com autismo naquilo que elas têm de melhor. eu tive um estagiário autista e já tinha passado por mais de um defensor público e veio até mim e eu não estava nessa atuação que eu estou hoje, na coordenação estadual, eu sou titular da Defensoria de Tóxicos e Organização Criminosa de Belo Horizonte, uma das mais pesadas, mas mais difíceis de Belo Horizonte. E nessa atuação minha em Belo Horizonte, chega lá o estagiário e eu falei, ótimo, vamos trabalhar e a gente tem um volume de processo imenso, porque a grande maioria dos processos nesta área são da Defensoria Pública e processos complexos. E eu falei, olha, a gente tem um fluxo gigantesco de prazos para cumprir tudo, eu falei, olha, você fica responsável aqui por essas demandas em que você vai utilizar os modelos que a gente tem. E eram demandas menos complexas, mas que eu precisava de muita ajuda porque era muito volumosa. E isso eu faço com todos os estagiários, gente, não é porque era o estagiário que tinha autismo que ele nem tinha falado que tinha autismo, depois que eu fiquei sabendo, ele não tinha se declarado, até então, ele era um estagiário, entre aspas, por problema dentro da Defensoria, que não tinha se adaptado com outros defensores. Então, só para vocês entenderem como é que é. Só que eu tenho um filho com autismo e eu consigo ler vários sinais desde pequeno e tal. E, na hora, realmente eu não percebi muita coisa. E passei o trabalho para ele, só que ele não fazia um modelo. Ele fazia do jeito dele. E era muito volume. E não estava dando conta, ele não estava dando conta de fazer no tempo que eu precisava. E eu falava com ele e ele temoso. Não, doutor, pode deixar. E aí, quando eu recebia um negócio diferente, estava certo. Eu aproveitava. Ele estava certinho, eu aproveitava. mas não estava na velocidade. Eu comecei a pensar e vi as peças que ele estava fazendo. Estava muito melhor que as minhas. Muito melhor que as minhas. Com jurisprudência nova, com doutrina nova. Eu falei, gente, a luzinha já acendeu. Eu falei, olha, essa questão comportamental dele e muitos outros colegas, por exemplo, entendiam como uma insubordinação que não estava querendo adequar ao trabalho em equipe e tal. E eu falei, não. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a colocar aquelas petições, aqueles processos mais complexos que geralmente eu fazia. E foi ficando melhor do que quando eu fazia. E eu falei, pronto. Resolveu a minha vida muito melhor, porque eu podia passar aquele trabalho que é um trabalho de massa para outros poderem fazer. E ele começou a fazer minhas peças. E, assim, comecei a ser elogiado, ficava todo, todo. Que bom. E falava que era a ajuda dele e tudo. E foi o melhor estagiário que eu tive com relação à produção de conhecimento. mas o que ele precisava? Ele precisava ser compreendido. Precisava ter, claro, depois em conversas com ele, não se declarou. Acho que isso, de certa forma, podia ter prejudicado ele de não se declarar como pessoa com autismo, mas é um direito dele também. E eu conversando com ele e falando da experiência do meu filho, ele se abriu comigo. Falei, eu tenho diagnóstico também. Falei, é, tem, beleza, não dei muita importância para exatamente não parecer que eu já tinha essa leitura anterior. Mas ele, estimulado do jeito certo e aproveitado do jeito certo, foi o melhor estagiário que eu tive. E falta esse conhecimento que o doutor Walter trouxe. Falta o conhecimento da população em geral, como que eu posso conviver com a diferença. O que você conviver com a diferença? Todos nós somos diferentes, não somos? Uns são mais comunicativos, outros são mais secos, outros são mais amáveis, enfim, cada um tem uma forma de agir, uma forma de atuar. Por que que, quando não se trata de pessoa com autismo ou com pessoa com deficiência, isso é natural para nós absorvermos? Ah, fulano é assim mesmo, é o jeito dele. Não, nós temos que respeitar todas as pessoas, independente da condição, e começar a entender e potencializar esse desenvolvimento. Então, se tem uma fala que eu queria trazer muito, isso é em relação a isso, acreditem. Acreditem nas pessoas com autismo, acreditem no desenvolvimento delas. Em relação à educação, que eu falo muito também, da mesma forma, às vezes a falha está na forma de avaliar, na forma de incentivar. Infelizmente, nós temos uma legislação já antiga dentro desse tema, mas pouca coisa se avançou na questão do preparo dos professores, na questão da saúde, a mesma coisa. Estamos aqui, o doutor Walter é um médico, mas eu tenho experiências muito ruins em hospitais, e poderia trazê-las todas para vocês aqui, pena que nós não temos tempo para trazer as experiências pessoais, em que nós temos os profissionais, por exemplo, sem capacitação, os médicos. Eu estive, e aí com muito carinho, mais ou menos, falando, fiquei sabendo do reduto de patrocínio, minha mãe é nascida em Patos de Minas e passou a infância dela e a juventude em patrocínio. Eu estive em Patos de Minas o ano passado, no auditório da Unipam, para 700 pessoas, e tinha lá 60, doutor Walter, 60 médicos do SUS, dentro dos participantes, e eu tive a fala tanto para a educação quanto para a saúde. E eu, conversando com os médicos, vários não tinham ideia de como atender uma pessoa com autismo. E ele não precisa ser psiquiatra, ele não precisa ser neuro. Por quê? A pessoa com autismo, ela quebra um braço, ela precisa de um ortopedista, ela precisa de um pediatra, ela precisa de, enfim, de várias especialidades. Então, essa pessoa precisa de conhecer e entender a forma de agir das pessoas com autismo para ter o atendimento de saúde. A questão da prioridade no atendimento é um direito, principalmente, e já tive várias experiências péssimas com o meu filho com relação a isso, que o pessoal não entende a necessidade da prioridade do atendimento, em alguns casos, porque é por causa da questão sensorial. Então, se, por exemplo, se eu não conseguir conceder a prioridade no atendimento, ele não vai ter o direito dele à saúde garantido. E já tive experiências horríveis com relação a isso e que eu tive que atuar como defensor. Já falei isso aqui, inclusive, na Assembleia várias vezes. É muito triste você não ser respeitado, ter o direito do seu filho respeitado e você exigi-lo como pai e somente na hora que você dá uma carterada, que foi isso que foi feito, você ter o direito resguardado com apoio policial. É muito triste isso. mas a gente precisa trazer essa conscientização geral. E eu, felizmente, há dois anos atrás, fui convidado pelo curso de gestão pública, curso de gestão hospitalar, desculpa, da Santa Casa, onde eu tive a oportunidade de falar para os alunos que estavam formando em gestão que eu precisava de um gestor hospitalar naquele dia, por causa da prioridade, que era uma questão administrativa, não era questão médica, e muitos deles não sabiam esse contorno todo, já em conclusão de curso. Então, a gente precisa mais de eventos dessa natureza, a gente precisa de especialistas falando, a exemplo do doutor Walter, para trazer não só a concepção legal do direito da lei free, mas trazer isso, que foi apresentado pelo doutor Walter, a questão da necessidade de explicar os conceitos, o porquê, isso é muito importante. Acredito que seja a primeira de várias participações, me coloca à disposição dentro da Defensoria Pública, dentro da rede de proteção, para estar em outros momentos aqui, junto a essa comissão do trabalho, da Previdência e da Assistência Social, e agradeço muito e espero todos vocês lá na Praça 7 vão lá fazer uma visita para nós, vamos trazer essa conscientização do pessoal, foi muito em cima da hora, não deu tempo de divulgar muito, porque o ônibus itinerante roda Minas Gerais. E aí, por uma feliz coincidência, ficou aqui essa semana e eu consegui levá-lo de última hora, por isso que não divulgamos muito, mas espero que seja possível a presença de vocês lá, vai ser com muito carinho que eu vou recebê-los lá. Muito obrigado. Doutor Luiz Renato, queria agradecer a sua contribuição aqui conosco, desde já, colocar à disposição à frente parlamentar do sistema de justiça, de proteção e tutela dos direitos da pessoa com deficiência, queria mais uma vez reiterar aqui as suas palavras nesse desafio da tutela quando a gente fala de equipe multidisciplinária, se engloba saúde, educação, todos os ambientes que são permeados pelas pessoas que estão no TEA. E o senhor, contando o relato do seu estagiário, me lembrou de uma situação que eu enfrentei em patrocínio agora na semana passada, peço licença aqui para relatar muito brevemente, contar um caso processo. Semana passada, eu tive o relato de uma pessoa que é autista, nível de suporte 2, trabalha há muitos anos com supermercado e é uma pessoa que se encontrou na tarefa de reposição. Não tem qualificação profissional, mas tem um hiperfoco gigantesco, então ela se destaca dentre todos os outros profissionais porque ela consegue executar a tarefa dela de repositor das prateleiras, das gôndolas de mercado com excelência. Essa pessoa tem uma rigidez comportamental muito grande. Ela sai do trabalho pontualmente às 16h45. Por quê? Porque ela tem medo de atravessar a rua e ela se desloca a pé para casa. E no final do mês, infelizmente, alguns minutos ficaram a pagar. E o RH, pouco flexível, deu a determinação que essa pessoa ficasse 30 minutos depois do horário de serviço por três dias para cumprir uma hora e trinta, que era o que estava faltando aí pela diferença dos minutos. Ok, essa pessoa recebeu essa orientação e ao invés de cumprir os 30 minutos depois, ela resolveu fazer antes. Acordar mais cedo e antes para o serviço e cumpriu os 30 minutos antes. Eis que fomos surpreendidos na quarta-feira com uma chamada do RH. O RH chamando essa pessoa que é um funcionário que tem pouco mais de 50 anos e a mãe deste funcionário que tem mais de 80 anos para assinar uma advertência. Porque ela não cumpriu uma determinação do RH. Foi a primeira advertência que essa pessoa recebeu em anos de serviço prestado e ficou extremamente chateada porque se para nós pode soar como uma insubordinação e para nós que não temos nenhuma atipicidade, nenhuma neurodiversidade, nós já enxergamos isso como algum alerta, às vezes até ofensivo. Imagine, então, para uma pessoa autista. Essa pessoa é meu tio, a mãe dela é minha avó. E isso acontece na vida de uma pessoa que está, inclusive, no ambiente público o tempo todo sustentando a defesa desses direitos. Então, nós vemos se nós estamos o tempo todo. Eu sou uma pessoa parcialmente informada sobre, busco aprender sobre, falo disso sempre na minha família. Imagina quem ainda está na situação de invisibilidade. Imagina quem está subdiagnosticado, quem não tem o diagnóstico. Então, essa questão aí, infelizmente, nos leva para essa conclusão, para essa reflexão. Às vezes, a gente não está aqui no movimento de coitadismo. Nós estamos cobrando o mínimo que é respeito, o mínimo que é dignidade para que essas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho e serem valorizadas. Achei brilhante a sua fala no sentido de compreensão. Quais são as necessidades, quais são as especificidades da atuação profissional dessas pessoas. E, muitas vezes, são pessoas que têm muito mais a contribuir do que nós mesmos. Então, fica aí esse registro. Muito obrigada. Eu queria passar agora a palavra para o nosso amigo, deputado Vitório Júnior. Bom dia a todos os participantes aqui desta audiência pública. É com enorme satisfação que venho aqui nessa manhã prestigiar uma ação muito importante dessas duas grandes amigas e deputadas, deputada Maria Clara, deputada Nayara, junto a essa seleta mesa de autoridades no assunto de pessoas com autismo, mães atípicas, os alunos que passaram por aqui. Na plateia aqui, eu cumprimento as pessoas na figura do Antônio Divino, que é um grande amigo, esse prefeito de Matosinhos está aqui conosco, o pessoal também de Vespasiano está aqui, um abraço a todos vocês, amigo deputado Rodrigo, Pedro Leopoldo também presente na escola que esteve aqui, São José da Lapa, deputado Rodrigo, deputada Nayara, Maria Clara, todos os participantes, doutor Walter, que com muita propriedade nas suas colocações aqui, o senhor que já visitou a minha querida Ribeirão das Neves ali na empresa Training, que é uma das empresas que se tornará, sem sombra de dúvidas, no país, referência em pesquisa nessa área. Acho isso muito importante. E, ao final aqui, eu vou falar disso brevemente, mas é cumprimentar mesmo as duas companheiras deputadas. Também essa casa que recentemente aprovamos, deputado Rodrigo, três legislações importantes, uma, inclusive, de autoria da deputada Nayara, que torna a empresa, o selo de empresa amiga das pessoas que têm ali a disponibilidade de contratação da pessoa com autismo, tornando notório ainda essa empresa no mercado. A legislação também que extingue também a necessidade do prazo, do relato, do relatório para os laudos de autismo. Também a legislação importante aqui, que foi a legislação que, fugiu a memória aqui, mas tem uma legislação importante, que é a terceira, mas que mostra o quanto que a Assembleia Legislativa também está atenta. Eu acho que a legislação faz com que a carteira aprovada em Minas Gerais seja válida por todo o território nacional. Então, diante de todos os desafios, e nesse dia, que é o dia importante, o dia que a gente para, não só para reflexão, mas para discutir um tema tão importante, é dizer que nós estamos diante de um desafio grande, que não é só de discutir as políticas, é daqui para frente discutir investimentos. Eu acho que, para além de só discutir as políticas todos os anos, a gente sentar para discutir, para conscientizar, não, nós precisamos, a partir de agora, ter uma vocação, sermos mais vocacionados a discutir investimentos. Porque, se nós estamos falando de inclusão, se nós estamos falando de inclusão, inclusive nas oportunidades, e nós temos que dizer para as pessoas que todas as políticas constitucionais também são políticas para os autistas, na saúde, na educação, no trabalho, no esporte. E, quando a gente fala de investimento, doutor, para nós que estamos no poder público, sabemos da dificuldade que é, inclusive nas execuções. Eu me recordo da cidade de Ribeirão das Neves, da minha cidade, quando ali nós formulamos uma política de garantir, nas salas de aula, o professor de apoio. Como foi difícil discutir isso com o Ministério Público, com o Judiciário, para poder implementar essa política. Então, quando se fala de investimento, nós precisamos também estar observando um acaboço jurídico, aquilo que nos permita fazer de forma efetiva, e eficiente. E, quando eu falo aqui da TREIN, que é lá da minha cidade, em Ribeirão das Neves, eu vou deixar uma mensagem aqui. Recentemente, o doutor esteve lá e aqui fica o convite, sobretudo, a deputada Maria Clara, Nayara, deputado Rodrigo. Fica aqui o convite público para que vocês possam conhecer ali o trabalho que está sendo desenvolvido, através da empresa Trainetech, também da parceria que estamos fazendo agora com o Instituto, para que, ao final do ano, esse ano, nós não podemos destinar parte das nossas emendas impositivas para as entidades, mas eu farei isso no final desse ano de 2024, para que a gente consiga, ao menos ali, na minha cidade, Ribeirão das Neves, na cidade do entorno, trazer um pouco mais de dignidade, de inclusão para essas pessoas. Eu vou deixar aqui uma mensagem breve de quem é a Trainetech, de como funciona esse projeto. Hoje, no dia em que celebramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Ribeirão das Neves, que cedia a Trainetech, uma empresa referência internacional de pesquisa e desenvolvimento de serviços e produtos para a área de saúde e educação inclusiva, em especial, métodos de impulsionalmento intensivo para crianças e adolescentes com autismo. Celebrarão a parceria com a Associação Humberto Ralph, fundada em 2003, que impactará de forma significativa a comunidade, principalmente, crianças e adolescentes autistas, viabilizando o acesso dessas crianças a tratamentos de ponta no que se refere à tecnologia e ciência, ampliando a participação efetiva dessas crianças por meio de educação inclusiva, saúde, esporte e mercado de trabalho. Então, eu trago essa mensagem aqui hoje, ali dos meus conterrâneos nevenses e, mais uma vez, parabenizar a iniciativa da deputada Maria Clara, deputada Nayara, sobretudo também na criação da Frente Parlamentar em Defesa do Autismo e conte aqui conosco para que possamos aqui juntos, nessas fileiras, não só vestir a camisa, mas de mãos dadas discutir principalmente o que eu disse anteriormente, investimento para que a gente consiga efetivar essas políticas que são tão importantes na ponta. Muito obrigado e bom dia. agradecer a participação do deputado Vitório e eu falei com a Maria Clara quando a gente estava organizando essa audiência que a gente gostaria de dois momentos, um momento técnico e um momento onde as pessoas que fossem participar pudessem contribuir na prática, porque elas vivenciam o dia a dia e o autismo, as dificuldades, os pontos fortes e hoje a gente tem aqui a Gabi, no qual eu vou passar a palavra para ela agora. Eu tive alegria na semana passada de estar com a Inês, que criou uma associação em defesa das pessoas com autismo em Pedro Leopoldo. Como o Vitório disse, esse ano a gente ainda não conseguiu destinar as nossas emendas para instituições como associações, por legalidade mesmo, por ser ano eleitoral, mas a gente conseguiu uma grande vitória aqui nessa casa, que foi conseguir contribuir com hospitais filantrópicos e também entidades como a Paz. E, nesse ano, a gente fez aí, a gente destinou 200 mil para a Paz de Pedro Leopoldo, que é uma grande parceira da nossa região, referência, que atende cidades do entorno como Matuzinhos, como São José da Lapa e também Pedro Leopoldo. A gente também destinou 160 mil reais para a Paz de Lagoa Santa, que também faz um trabalho maravilhoso com todas as pessoas com deficiência, com autistas, porque são elas... Eu falo muito, sabe, Maria Clara, que as associações conseguem abraçar onde o poder público não pode chegar, sabe, Marijane? Então, é muito importante que nós, que estamos à frente de cargos, que temos essa possibilidade de destinar recursos para as associações, que a gente possa fortalecê-las em busca mesmo de que elas cheguem principalmente nas pessoas que mais precisam. e eu acho que com essa conquista que a gente teve nesse ano, muito tem a se ganhar. Eu tenho certeza que no próximo ano a gente vai poder contribuir ainda mais com as associações. É claro que tem uma série de critérios, de rigores, para que a gente possa fazer essa destinação, mas todo mundo sabe da importância dessas instituições, principalmente na nossa região, e a maioria das pessoas que estão aqui são da região metropolitana e conhecem esse trabalho. E aí eu tive essa alegria na semana passada de conhecer a Gabi pessoalmente, porque até então eu só conheci a Inês, que eu fico vendo uma mãezona, uma referência para todas nós, de toda a busca que ela faz mesmo para o bem da sua filha, assim como as outras mães que estão aqui, que no momento oportuno também eu vou poder falar delas. Então, Gabi, eu fiquei muito emocionada na semana passada de ver o seu grau de maturidade, uma menina tão nova, mas com um futuro brilhante pela frente, que construiu agora o seu primeiro emprego. E eu queria que você falasse para todo mundo que está aqui da sua experiência, de como foi toda essa trajetória. A Gabi é autista e ela é uma menina inteligentíssima, de uma maturidade imensa, que vocês vão poder conhecer e ter o privilégio de desfrutar agora das palavras dela. Boa tarde a todos. é um prazer enorme estar nessa casa. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gabriela, sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A importância do nome do diagnóstico, mas da contribuição do Estado para a mudança da nossa vida, que temos autismo, é o Estado precisa dar a base, porque daqui a alguns anos vai crescer como Leviatã, como... vai crescer muito rápido. E um problema que hoje poderia ser resolvido com políticas públicas, ele vai ser o arromba no Estado. nós crescemos, sabe? O autismo vai para a vida inteira, só que ele só é pensado na fase da infância. O autismo da terceira idade, o autismo adulto, ele não é pensado. Essas pessoas não são aceitas nos círculos sociais, porque são difíceis, porque não têm um comportamento adequado. Eu posso dizer que é como pessoas que vão no zoológico, sabe? E veem os animaizinhos, os macacos, gesticulando, fazendo gracinha e se sentem tristes com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, são as mesmas pessoas que, quando o autista tem algum comportamento atípico ou quando eles são sinceros de verdade, não usam máscaras, são os mesmos grupos que se unem para destruir essas pessoas. O autismo, ele pode ser observado de maneira prática com pessoas com deficiência, com condições precárias. Pessoas negras, pessoas pobres. Eu tive o privilégio de nascer em Perleupolda e ter uma pai na minha cidade. Eu tive o privilégio de não ter um diagnóstico fechado, mas de ter ajuda. A minha família não é uma família tradicional, não é uma família muito rica. E a pai de Perleupolda, a escola Antônio Pinto Mascarinhas, ela transformou a minha vida. Eu tive terapia ocupacional, eu tive ABBA, eu tive ecoterapia, psicólogos, eu tive o tratamento completo, graças ao Estado de Minas Gerais. Só que aconteceu que em 2006 veio a lei de trazer essas crianças para dentro da escola tradicional. Maior erro do mundo. Por quê? Porque os professores não estão prontos. Os professores, eles não suportam aquele aluno que é difícil, não é difícil não só no comportamento, mas é difícil porque ele pergunta demais. Eu sofri bullying na escola, fundamental 1 e 2, mas o problema do bullying não é o bullying, é você pedir ajuda e não ser ouvida. As políticas públicas para a formação de professores, a recolocação desses professores para essas crianças é de suma importância. Porque a gente deixa de gostar de estudar, eu deixei de aprender matemática, porque eu passava mal todo dia, e todo dia eu ia na coordenação da pedagoga e pedia ajuda. E eu era, mais uma vez, desacreditada e eu era o problema. Até que teve que vir uma intervenção pessoal da PAI, de uma psicóloga da PAI, e aí eu tive uma conversa franca com aquela pedagoga. E eu falei, você não sabe o que é inclusão, porque a inclusão que você sabe é quando é uma cadeirante, é quando é um surdo, quando dá para ver. Eu não queria estar nessa escola, eu queria até em casa aprendendo as coisas, eu queria ter um professor particular, mas minha mãe não tem dinheiro, olha para você ver. Eu não tenho condição do básico. O Estado me proporcionou muitas coisas. As leis que são feitas, elas têm, é como uma porta de vidro que o passarinho bate. Ela existe, você acredita que vê o horizonte, mas existe, tem um vidro grosso de banco que você não passa. Você não passa. O Estado de Minas Gerais é um Estado que evoluiu bastante. as crianças antigamente iam para Barbacena. Eu imagino se eu tivesse nascido umas décadas atrás e não tivesse uma mãe como a minha e dependesse de tios, era para lá que eu ia. E o Estado sabia. O Estado sabia que aquelas crianças existiam. O Estado sabia. Todo mundo sabia que elas existiam. Mas aí teve que ter um problema tão grande. Teve que ter denúncias para o Estado mudar a forma de ser. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Será que tem que crescer um problema tão grande? Tem que... Tem que o Leviatã crescer tanto para eles verem... Pode continuar, Gabi, que é uma regrinha aqui da casa. Tem que crescer tanto para mudar. Sabe? Mas essas pessoas, eu conheço pessoas que tiveram diagnóstico de autismo, foram para as escolas especiais, que não eram especiais, que eram depósitos de pessoas. Hoje, ela tem desejos adolescentes. Tem a incapacidade de um cérebro treinado com a neuroplasticidade cerebral desses homens, que hoje são homens, mas que foram crianças, e que eram... Tinham altas habilidades, foi deixado de lado. Eles são ótimos com montas, mas eles não conseguem viver em sociedade. E as irmãs morrem, sabe? Familiar morre, tio, sobrinho morre, uma irmã morre. Quem vai ficar? Quem tem uma família que tenha um apoio? Nossa, eu tenho uma irmã que eu posso contar. A maioria tem, não. A maioria não tem, não. E aí o Estado vai pegar essa bucha. E ela vai ser muito pesada. Nós queremos o básico, ter direito a emprego, ter direito a ir, a ser útil, sabe? Essa sensação de ser útil é tão bom. é tão bom, sabe? Porque o medo que a mãe tem de morrer é o medo que o filho tem. Para onde eu vou? Será que eu vou apanhar? Será que eu vou ter comida? Porque ela não tem o básico. O Loas, ele pode ser retirado se a pessoa que estiver ao lado dessa criança ou desse jovem tiver um salário maior. E aí ele vai ser colocado, sei lá, em outra casa que ganha pouco. Não é um direito garantido. Depender do Loas é complicado. porque você quer mais, você quer ajudar, você quer se construir, mas você não consegue. Eu posso dizer, eu posso fazer uma alusão a uma história sobre lobos e cachorrinhos, o Lula Pomerani. Por mais que um lobo, você não sabe andar como um lobo, você não sabe conversar como um lobo, você não sabe comer como eles, mas você tem que aprender. porque ser ovelhinha, alguns autistas são ovelhinhas no meio do sistema. E as ovelhinhas, elas morrem. Elas morrem porque elas não conseguem imitar. Um cachorro, ele consegue imitar um lobo, ele come como eles, eles correm como eles, ele vive em bando como eles, eles casam como eles. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem o que tem que fazer. Eu cumprimento os outros, você tem que olhar para o olho, não, você olha para debaixo do olho, você vai treinando a mão. para você passar despercebido, é um treinamento como se fosse um treinamento animal. O ABBA, ele é de suma importância, pode ser dito como chato, como ruim para algumas pessoas, mas se você não tiver o básico para conviver em sociedade, você vai morrer, você vai ser ovelhinha. E alguns autistas, grau 1, tem a pele de lobo, sabe? Eles ainda conseguem parecer, ter o cheiro de pessoa normal, isso é incrível. Mas, quando chegam em casa, a capa vai embora, sabe? E algumas pessoas não têm direito nem até a essa casa, porque o mercado não aceita. Pessoas que são extremamente bem qualificadas, mas que, ao passar pela entrevista física, elas são mandadas embora, elas são jogadas. Esse mês é o mês do autismo, é o mês que todo mundo pensa na gente, é o mês que existe uma visibilidade, mas o resto do ano, não. Esse ano é ano de eleição, eu quero que vocês observem quem está usando essa luta como plano de fundo para se eleger e para quem realmente está nessa luta. Porque é muito bonito falar de autismo oito meses ou sete meses antes da eleição, o resto do ano, não. Tem aquelas coisas assim, todo mundo pensa na gente, porque a gente vota. Nós movimentamos a internet hoje, o movimento autista é muito importante. Não é possível mudar a nossa realidade se não for pelo governo, porque ninguém vai abrir a porta. A porta só se abre para autistas que têm condições financeiras boas. A porta não vai se abrir para uma pessoa que tem um filho autista e é assalariado. Essa porta não vai se abrir para quem tem um autismo nível 3 e tem medo de deixar esse filho. Essa porta não vai se abrir para essa criança que não vai evoluir. E essa mãe tem muito medo. É o mês de consciencialização do autismo, mas também é o mês que a gente tem que pensar nas famílias. Muitas mães hoje estão se suicidando, porque elas estão sozinhas. Para onde eu vou deixar meu filho? É muito parecido com aquela história bíblica da H e do Ismael. A mãe deixa o filho morrendo longe. Ela não quer ver ele morrendo. Algumas mães estão desistindo. E, sem a ajuda, isso é impossível. Isso é impossível. Eu espero que essas ideias para o mercado de trabalho são de suma importância. Eu entrei no mercado de trabalho, hoje eu trabalho na Ius Natura, no Banco de Dados. Ela é uma empresa de consultoria jurídica. Eu consegui trabalho, eu sou de formação da área de humanas, eu sou formada em letras. Foi uma péssima escolha que eu vi porque o mercado não aceita a gente, não. Diferente da área de exatas, pessoal de engenharia, pessoal de software, porque ninguém está olhando a aparência, nem os meus estereótipos, nem as minhas manias, nem o meu queísmo. Quem tem um portfólio consegue entrar no mercado de trabalho porque eles estão preocupados com o trabalho em si, não com o entorno. Eu pensei em seguir carreira acadêmica, porque a academia aceita todo mundo. A academia é maravilhosa. O Cefete, amo de paixão. Ele me deu boa oportunidade de emprego. Pensei em fazer mestrado e doutorado para estar trabalhando, porque estudar também dá dinheiro. Pesquisa dá dinheiro, pesquisa dá satisfação. Mas eu nunca pensei que eu conseguiria entrar no mercado de trabalho na minha área, porque eu cansei de ter entrevista e passar. A vaga foi preenchida. A mesma vaga está no LinkedIn tem nove meses. Como que foi preenchida? Olha que coisa linda. Sendo que a minha formação, eles adoraram, mas na hora da entrevista, cadê? Se não existir políticas públicas que dê, sei lá, forma de ajudar com isenção fiscal, essas empresas não nos vão contratar. A mesma coisa com professor de apoio. Eu tive que ir com deficiência em assessoria pública para ter apoio no ensino médio, porque eu tinha lápis de memória, eu precisava de alguém para cuidar de mim. Uma primeira professora de apoio vivia de atestado. Coisa horrorosa. Vivia de atestado. A segunda foi muito boa, foi muito importante, a SIDA. E eu falo, se esses profissionais que trabalham com essas crianças não tiveram apoio, sei lá, uma criação de um abono salarial para quem é bom de serviço, porque quem é concursado não está nem aí. Eles sempre falam, o meu está garantido, mas se tiver um abono, eles tratam bem o aluno. Eu sou concursada, você não sei o quê. Eu falei, a gente tem que escutar esse desafor ainda. Porque escola particular, não. O professor faz assim para ajudar o menino, porque é filho de ciclano, não vou brigar. Mas o aluno de escola pública passa muita raiva. E o aluno de escola pública que tem um professor de apoio, que o Estado não, sei lá, confere, ele está trabalhando ou ele está vivendo de atestado. Troca esse daí que está vivendo de atestado, porque o menino precisa de apoio de verdade. Fiscalização é importante. Hoje não precisa mais, mas quem está aí, que vai pegar esse daí, precisa ter uma fiscalização, porque vive de atestado e, sei lá, um aluno com grau 3, com grau 2, ele precisa de apoio. Eu acho que é só isso. Só isso, Gabi? Gabi, você esqueceu de contar que você passou em direito. Eu passei... Eu passei em direito na UFMG. Vou fazer o curso para crescer dentro da minha empresa e também quero trabalhar em prol das pessoas que têm deficiência e também a questão de guarda. As crianças são sendo usadas como muletas para destruir o companheiro e também crianças estão sofrendo na mão. Porque muitas pessoas querem ficar com a criança deficiente por causa do Loas. Não é porque tem amor para o próprio filho, não. Às vezes, a mãe sofre muito porque perde o filho, perde a guarda dessa criança para um pai que só está interessado em receber o salário mínimo do Loas. Então, eu quero voltar para isso também. Eu queria falar aqui que nós vamos criar agora o podcast Gabi Sincera. E eu já vou convidar várias pessoas para participar com a gente, viu, Gabi? Gente, eu falei para vocês que depois... Eu dei a sorte, na semana passada, de falar antes da Gabi em Pedro Leopoldo, porque depois que ela falou, não precisava mais de nada. Você tem minha admiração, o meu respeito, você sabe disso, você e a sua mãe, que, como eu disse, é uma referência para a gente, não só no amor. E a Gabi falou de uma coisa aqui que é importante, antes de eu passar para o Rodrigo, como eu disse, eu vou deixar as minhas considerações para o final, é que há dois anos eu tive o privilégio, a oportunidade que Deus me deu de me tornar mãe. E depois que eu me tornei mãe, eu tripliquei, sei lá, dez vezes mais o amor pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, e eu não sei mensurar o amor que eu sinto pela minha filha. E todos os dias, antes eu era muito ousada, pula de paraquedas, vanjump, tudo eu fazia. Montanha-russa, eu era a primeira da fila. E depois que a Áurea nasceu, eu tenho medo de tudo, principalmente de morrer e deixar ela. E eu fico ouvindo as palavras da Gabi e eu fico imaginando para um filho que tem a sua referência na sua mãe, que na maioria dos casos abandona o seu trabalho, abandona a sua vida pessoal, abandona tudo para focar na sua criação, para contribuir. E eu fico... Não sei nem se a gente consegue sentir o que essas pessoas com deficiência, autistas, sentem de pensar um dia que vão perder os seus pais, que são as suas referências. E, como a Gabi disse, infelizmente, a gente ainda não está preparado. A maioria das pessoas não estão preparadas para receber as pessoas autistas, com deficiência. Não é só no mercado de trabalho, não. É no convívio social. E, quando a gente fez essa audiência aqui, o objetivo... Quando eu escutei a fala da Gabi, eu falei, gente, Inês, por favor, deixe a Gabi contribuir com a gente na Assembleia. Porque, assim, ela é uma pessoa que eu tenho certeza que vai influenciar e vai servir de exemplo para muitas pessoas autistas, porque ela é uma menina diferenciada. É uma menina que teve, claro, a sua formação familiar muito bem construída, mas que, principalmente, ela luta e insiste todos os dias no seu sonho, não é, Gabi? Então, assim, parabéns. E eu vou passar aqui, antes de dar continuidade, para passar para as nossas mães, para o nosso querido deputado Rodrigo Lopes. E só fazer mais uma contribuição que eu ia deixar para o final, mas que eu acho que é necessário. Qualquer criança que tenha um comportamento que não seja aceito pela sociedade ou é considerada insubordinada agora, infelizmente, tem muitos médicos que não têm a capacidade técnica de fazer o diagnóstico precoce que estão considerando todas as crianças com autismo. E isso, eu até acho, Maria Clara, que deve ser tema de uma outra audiência pública pela nossa frente parlamentar para a gente fazer essa construção, sabe? de que esse diagnóstico tenha que ser dado por médicos que tenham capacidade de dar esse diagnóstico. Como o doutor Walter falou aqui hoje, é muito importante isso. O diagnóstico precoce é importante, mas um diagnóstico correto. E o Rodrigo Lopes vai poder contribuir com a gente, principalmente com relação a isso, não é, Rodrigo? Então, com você a palavra. Deixo aqui e meu bom dia a todas e a todos, deputado Vitório, deputada Nayara, deputada Maria Clara. Cumprimento aqui os componentes da mesa na pessoa do doutor Walter e cumprimento todos os autistas e familiares através da Gabriela, que brilhantemente expôs a sua contribuição aqui e nos traz, de fato, a percepção de que ninguém precisa falar pelo autista. O autista tem autonomia para falar por ele, e para trazer a sua demanda, o seu desejo. Vem cumprimentar o amigo Antônio Divino, colega prefeito. Tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto, em defesa do municipalismo. E essa discussão, eu começo a voltar lá atrás, na minha infância, quando eu estudava lá na escola do meu distrito campestrinho. E, lá nos anos 90, ia fazendo uma seleção do aluno que não tinha desenvolvimento, do aluno tal, e esses alunos eram colocados em uma sala. A gente falava que era o primeiro adiantado e o primeiro atrasado. E fazia uma segregação dos alunos que não estavam acompanhando a turma. Isso era muito triste. Vinha a repetência, a falta de apoio. E eu acredito que muitos presenciaram isso lá nos anos 90, essa situação. E nós fomos evoluindo, fomos avançando, muito pouco ou praticamente nada se falava em autismo. E nós chegamos, uma década atrás, talvez, a gente começou a se deparar com essa situação nas nossas escolas. E eu me lembro ainda, enquanto prefeito de Andradas, lá nos anos de 2013, 2014, a gente lutava para o diagnóstico, porque a gente não tinha o laudo e não tinha o diagnóstico, e a gente lutava para o diagnóstico dessa criança para que efetivamente a gente conseguisse dar a ele o tratamento adequado dentro da educação. Estou nem falando aqui da questão da saúde, mas principalmente dentro da educação, porque é lá dentro da educação que começa a haver a percepção, sobretudo, do autista leve e moderado, que muitas vezes, em alguns casos, como a Gabriela disse aqui, o instinto de sobrevivência faz com que eles vistam a capa do lobo e passem imperceptível até dentro de casa, muitas vezes, dentro desse contexto. E nós caminhamos muito nesse sentido de que a gente conseguiu, enquanto prefeitura, e eu digo aqui que a grande maioria das prefeituras estão fazendo esse trabalho, estão diagnosticando, estão procurando dar andamento na condução de todo esse processo. No entanto, as prefeituras atendem até o quinto ano, até o nono ano, quanto muito. E esse adolescente, como dito pela Gabriela, e esse jovem, e esse adulto? Gente, não é uma doença. Primeiro, que não é uma doença. Segundo, que não é algo que vai acabar. Beleza, vamos até os nove anos e depois a gente interrompe. Como que fica essa situação? Nós precisamos ampliar o nosso olhar. Então, eu vejo, às vezes, reuniões, tratativas, vão cobrar os prefeitos. É o Estado que nós temos que cobrar nesse momento. A nossa rede estadual de ensino. E nós não estamos aqui dizendo que o autismo é um problema da educação, que é um problema da saúde. Primeiro, que não é um problema, é uma condição que está na nossa sociedade, que está dentro da nossa casa, que está dentro do nosso bairro, que está dentro da nossa convivência, e que precisa ser enfrentada com seriedade. Até porque nós estamos falando de seres humanos, que não são da saúde, da educação, que não são do social, porque parece que a administração pública divide as pessoas em caixinhas. Isso não pode, porque é da saúde. Isso não pode pôr dinheiro aqui, porque é da educação. Isso não pode pôr dinheiro aqui, porque é do social. E o ser humano, onde fica dentro dessa situação? Qual o tratamento que está sendo dado a esse ser humano que está nessa busca? E tem uma outra discussão, deputada Nayar, deputada Maria Clara, que nós precisamos trazer aqui a Federação das APAES, porque, na falta de um apoio e de um respaldo, estão sendo sobrecarregados o serviço das APAES, que tem um trabalho de excelência, mas que nós temos que perguntar para as APAES qual a capacidade de atendimento que há nelas, e se há a possibilidade de ampliar esse atendimento, e qual financiamento precisa ser feito para que isso efetivamente ocorra. Então, é uma situação que, de fato, precisa, e precisa muito. E aí, nós voltamos a essa discussão, e eu falava muito isso, durante o período da nossa campanha, ainda no ano de 2022, e como professor da rede estadual que sou e que tenho essa convivência, de falar o seguinte, nós não sabemos os alunos que nós temos dentro da sala de aula. Nós não temos o diagnóstico do qual o aluno precisa do atendimento pedagógico, do qual precisa da equipe multidisciplinar, do qual precisa do atendimento psicológico em si apenas, ou do atendimento psiquiátrico, ou do atendimento social, ou do atendimento simplesmente da educação regular. E vamos dizer que, eu ouvi até a Gabriela falando, Gabriela, eu tenho uma notícia que ela vai desagradar a todos, porque nós não temos, não temos 1% de escolas preparadas para lidar com o autismo. e escola particular também não está preparada. Nós temos escolas conteudistas, nós não temos escolas inclusivas, não temos. E vão em qualquer sala de aula para você ver aonde que está sentado o autista no fundo da sala, porque ele atrapalha. Agora, pode o autista sentar no fundo da sala? Não pode, mas ele está no fundo da sala. Então, é uma discussão muito ampla. E para que, efetivamente, nós tenhamos uma ação prática, e eu falo, eu acompanhava, eu estava em uma consulta médica, mas fiquei acompanhando a audiência o tempo todo pelo celular, e ouvindo a fala do Zé Guilherme e a leitura do Zé Guilherme, eu acho que os símbolos são importantíssimos. O quebra-cabeças, a identidade visual, isso é muito importante, iluminar o Cristo, iluminar as repartições públicas, mas nós precisamos sair do símbolo também. E a gente precisa ir para a prática. E nós precisamos, a partir desse momento, começar a perguntar para o Estado de Minas Gerais, quantos autistas tem na rede estadual de ensino? Qual o grau de autismo de cada aluno da rede estadual de ensino? Quantos autistas estão atendidos pelo sistema público de saúde? e também vão começar a buscar essa informação nas escolas particulares? E vão começar a buscar essa informação na rede particular? O doutor falava da saúde suplementar. Nós precisamos buscar essas respostas. Nós precisamos buscar, com certeza, os números, para que, a partir dos números, a gente consiga fazer uma ação concreta. Porque, me desculpe, gente, mas fazer terapia particular pagando R$ 2.100 por mês, pagando R$ 4, R$ 5, R$ 6 mil por mês de terapia, quantas pessoas têm condições? Quanto a família que ganha um salário mínimo e ele tem que escolher entre comer, pagar o aluguel e fazer a terapia? Essa criança, esse adolescente, esse jovem, vai ter terapia? Não vai ter. Agora, vai me dizer que a sala de recurso da escola estadual resolve? Resolve uma balela. E não é pela capacidade ou incapacidade dos professores, é pela falta de estrutura que existe nas nossas escolas. Me desculpe, mas não resolve. Ou a gente faz um enfrentamento adequado a isso e vai me desculpar, mas falar que falta dinheiro, tem 25% do dinheiro ser investido em educação e não precisa de televisão de LED na sala e nem de material de última geração, que muitas vezes é superfaturado e estão ganhando propina em cima disso. A gente precisa de uma política pública que, de fato, faça a diferença. Nós precisamos da equipe multidisciplinar, nós precisamos das terapias. e falar, gente, a metade das emendas parlamentares são para a saúde. Então, nós temos duas grandes fontes de financiamento para isso. Está faltando é prioridade. Está faltando é entender isso como prioridade. E esse é o nosso papel aqui nesse parlamento. Nós precisamos olhar para esse contexto e compreender, entender isso como prioridade. e dizendo aqui a questão do deputado Nayara que até acompanhou, recentemente, nós tivemos uma suspeita dentro da escola, eu tenho um menino hoje de sete anos, que estava apresentando uma dificuldade no aprendizado e muitas coisas sendo trazidas. E assim, foi difícil pelo menos seis meses entre idas e vindas, diagnósticos e não diagnósticos, e justamente o autismo leve ele nos leva a essa dúvida. E pior do que a certeza é a dúvida. E nós chegamos a essa constatação depois de pelo menos quatro avaliações de que eu tenho um filho autista com autismo leve. E que muitas vezes é o mais incompreendido, porque ele não apresenta a característica, ele conversa, ele dialoga, ele interage, normal, normal. Mas precisa tratar da sua rigidez comportamental. Como dito, a frustração da escola que a Gabriela trouxe aqui explode em casa. Na primeiro pedido de disciplina para tomar banho, para fazer o dever de casa. Então, muitas vezes é muito simples a gente falar de uma questão quando não está dentro da casa da gente. É muito simples a gente falar de uma realidade. Mas viver essa realidade é um grande desafio. E eu costumo dizer que as causas que nós, que estamos hoje na política, temos que lutar, não é pelo voto. O voto é uma consequência que nos trouxe a essa posição. e que nos traz uma responsabilidade por essa consequência. Nós temos um trabalho a apresentar em prol da nossa população, em prol dos nossos segmentos. Se a gente vai voltar ou não, é uma consequência de uma análise que a população vai fazer. Agora, não é simplesmente usar a causa como um pano de fundo por questões eleitorais. E muito mais do que isso, eu não vou expor o meu filho em uma condição simplesmente em troca de voto. Eu quero um mundo melhor para ele e uma compreensão para ele e para todas as pessoas que ainda não tiveram esse acesso. Então, eu quero dizer que, assim como diversos institutos e a paz, na minha cidade nós temos o Ibeca, que é um instituto que está desenvolvendo uma ação das terapias. E nós diagnosticamos que nós temos pelo menos 50 alunos hoje com aldo na rede estadual do município. E eu coloquei um recurso de emenda minha para que nós façamos as terapias nesses alunos no ano de 2024, porque eu quero produzir a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais a amostra de como se faz o tratamento adequado para o autista. É uma atitude concreta, muito pequena, diante de todo o universo que nós temos para mobilizar em Minas Gerais. É muito pequena, é um grão de areia no oceano, mas é um primeiro passo que nós vamos dar. E eu quero concluir a minha fala aqui dizendo a vocês que nós precisamos olhar de fato esse vidro espesso trazido aqui pela Gabriela, talvez ele seja muito mais espesso do que a gente possa imaginar. Talvez alguns não passaram por esse vidro e entraram na depressão e caminharam para o suicídio. Talvez muitos não passaram por esse vidro e entraram na droga e estão hoje morando na rua. Muitos não conseguiram atravessar esse vidro e foram para o crime, porque o hiperfoco dele traz para ele uma capacidade muito grande de talvez comandar uma organização criminosa. Então, quando nós falamos de autismo, gente, não é problema de educação e de saúde e de social, é um problema da sociedade como um todo. Ao investir nesse programa, nós estamos investindo na transformação da nossa sociedade. Então, essa é a contribuição que eu quero deixar aqui e dizer para vocês que eu estou junto nessa causa, já sempre estive desde quando me incomodava os alunos do primeiro ano atrasado, lá na minha infância. Isso me incomodava quando criança. E, com certeza, hoje, com meus 40 anos, eu tenho voz e tenho condição aqui para lutar por essa causa e eu estou aqui para ser mais uma voz nesse processo. Muito obrigado. Parabéns, deputado Rodrigo Lopes, pela sua contribuição, pela sua atuação parlamentar e retocável na defesa das pessoas com deficiência, sobretudo das pessoas com transtorno do espectro autista, o senhor foi muito feliz em, de fato, colocar que existe um hiato entre o que é garantido formal e materialmente. Se a gente observa hoje a letra da lei, isso fica cada vez mais claro para nós. A Gabriela também foi cirúrgica em pontuar isso. E eu tenho um exemplo aqui muito específico dessa situação com os convênios. Gabi falou que teve acesso à método ABBA, terapia ocupacional, ecoterapia. Isso, de fato, faz parte de uma realidade de um grupo muito restrito das pessoas que estão no TEA. E eu tenho aqui hoje a contribuição da Cris Alwani, que é minha conterrânea, é lá de patrocínio. A ocasião que nós nos conhecemos foi justamente a ocasião que ela trouxe esse relato. Maria Clara, os próprios convênios se negam a fornecer e a ressarcir os profissionais que estão prestando auxílio para as pessoas no transtorno espectro autista. Quando você fala que você está fazendo abordagem ABBA, o convênio fala peraí, eu vou te reembolsar aqui uma sessão de terapia por semana. Uma sessão a cada 15 dias. E nós temos movimentado, inclusive com a ANS, com a diretora-geral que nos recebeu lá em Brasília, o movimento da nossa frente, para articular de fato que esses convênios sejam imputados na responsabilidade que eles assumiram. Se eu tiver um relatório, uma recomendação médica recomendando mil sessões por semana, ainda que seja, mil são devidas. Existe uma omissão muito grande ainda, infelizmente, por parte desses convênios. Mas, enfim, Crisawani é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, clínica e terapeuta de análise do comportamento aplicado do Centro Integrado de Saúde da Casa Branca lá de patrocínio. Ela vai participar conosco remotamente. Crisawani, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco contribuindo aqui nessa audiência. Em nome da deputada Maria Clara Marra, da deputada Nayara Rocha, eu gostaria de cumprimentar todos dessa casa, inclusive também todas as famílias atípicas presentes e principalmente a Gabi, que falou assim perfeitamente na defesa de quem tem o transtorno atípico. Bom, hoje eu vim compartilhar com vocês sobre a importância da terapia ABA no processo de desenvolvimento da criança com autista. Não somente da criança, mas como adolescente, adulto, que vem ter o diagnóstico tardio, né? E eu vou abreviar a minha fala sobre a questão da análise do comportamento porque eu quero compartilhar com vocês na prática, porque a teoria a gente vê muito, a gente tem muito acesso à teoria, mas eu gostaria de demonstrar para vocês um trabalho diferente, como que ele é o desenvolvimento na prática. peço licença à Gabi, né? Para usar a fala dela sobre da questão que ela menciona o tanto que as terapias contribuem para o processo de desenvolvimento. Hoje em dia não é somente as terapias, alguns usos de medicamentos também vêm contribuindo, né? Pelo processo das esterotipias que ajudam muito no autocontrole e eu vou agora compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que é o ABA. O ABA é conhecido também como análise do comportamento aplicado. Muitos definem a aplicação do ABA para crianças com autistas como aprendizagem sem erro. O que é essa aprendizagem sem erro? É basicamente trabalhada no reposto de comportamentos positivos que a gente utiliza o método positivo para introduzir e trabalhar um comportamento inadequado que o autista vem enfrentando no seu dia a dia. Qual que é o benefício da terapia ABA? Promove o desenvolvimento de habilidades funcionais, reduz o comportamento inadequado e alcança mais a independência e a autonomia das pessoas com autismo. O ABA ele vem preparar esse autista para sua independência, mostrar que além das suas dificuldades e limitações ele pode sim ter um bom desenvolvimento social, trabalhar a autoconfiança na questão da socialização, tanto no ambiente escolar quanto na sociedade, prepara ele também para compreensão no mercado de trabalho, inclusive assim, a gente também pede também a contribuição das empresas para que capacitem mais, chamem a equipe multidisciplinar para estar ajudando esse processo de desenvolvimento, porque não é somente o autista procurar a ajuda das terapias e ser incluso no ambiente de trabalho, sendo que aqueles que convivem com ele têm essa dificuldade na hora de estar convivendo, tanto na compreensão como foi mencionado, sobre a questão de como que é o processamento desse autista, como que é a forma da compreensão que ele está tendo na hora daquele comando, que é direcionado diretamente na análise do comportamento aplicada. E qual que é a importância que tem na intervenção do ABBA? Essa intervenção pode ocorrer em diversos fatores comportamentais, como acadêmicas, profissionais, sociais, verbal e atividades da sua vida diária. E o que que o método do ABBA trabalha? Ele trabalha diretamente com os comportamentos sociais, com o contato visual, que foi mencionado também sobre a dificuldade que esse autista tem no contato visual, na hora de se expressar, na forma da compreensão a um comando, que o método também, dentro do programa aplicado, a gente trabalha a questão da linguagem visomotora, a questão de comandos, a questão do espera, porque muitos autistas têm essa dificuldade no processo de esperar o momento do ato, e isso a gente trabalha também e prepara o autista a ter esse autocontrole. E também na sua higienalização, na sua vida diária, na sua comunicação e formas de expressão. Eu só fiz um apanhado breve do que que é o método ABBA, quais que são as habilidades que nós trabalhamos, da importância não somente da análise do comportamento aplicado, mas como outros fatores também das outras terapias, como fono, teó, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, que elas contribuem nesse processo de desenvolvimento da criança atípica. E ela também não só prepara a criança, porque aquele profissional que acolhe aquela criança atípica para trabalhar e desenvolver as habilidades em atraso, ele acolhe também uma família, uma família que está vindo sem preparo, uma família que às vezes não tem o conhecimento de lidar com os desafios, as dificuldades que esse autista demonstra no decorrer da sua vida aí. Então ele vem preparando não somente o autismo, o autista, mas também a sua família. Por isso da importância da questão de trabalhar também a dependência emocional, porque a gente vê muitos autistas apegados à família, como foi citado, teve a base aí, como a família. Por quê? Porque é a fonte de seguro que eles têm quem apoiar, que é quem está ali diariamente com eles, vendo o sofrimento deles e contribuindo para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Então eu não vou aprofundar muito em questão do tempo, porque eu gostaria de mostrar na prática, eu fiz uma coleta de material para apreciação de vocês, para demonstrar um pouquinho de como que é a terapia na prática. E fiz também a coleta de dados de algumas famílias dos meus pacientes que contribuíram para explicar para vocês como que era a criança antes e como que está a criança depois da terapia. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora um pouquinho do dia a dia do meu trabalho com as crianças e as famílias atípicas. Olá a todos, espero que estejam bem. O meu nome é Kátia, eu sou professora na Rede Municipal de Educação na cidade de Patrocínio e eu tenho o privilégio de atuar com crianças da educação infantil. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da grande importância que a terapia aba tem no desenvolvimento das crianças com o transtorno do espectro autista. Nós sabemos que as crianças com TEA encontram as suas dificuldades, as suas limitações, os desafios no que dizem respeito ao seu desenvolvimento, tanto no desenvolvimento neurocognitivo quanto no desenvolvimento comportamental e a terapia aba ela traz inúmeros benefícios para as crianças porque ela trabalha com habilidades que vão desenvolver cada área da criança. Ela trabalha com os aspectos socioemocionais, psicomotores, sociais, sensoriais e isso traz inúmeros benefícios para a criança. Ela terá mais qualidade de vida e esses aspectos e essas habilidades desenvolvidas elas não são só desenvolvidas para o contexto escolar, mas também para a sociedade e as crianças que são submetidas à terapia aba, além de terem uma qualidade de vida melhor, elas também conseguem se desenvolver, superar os seus desafios, as suas limitações de uma maneira mais tranquila e mais leve. Olá, meu nome é Francisca, eu sou mãe do Miguel, de 10 anos, o Miguel é portador do transtorno do espectro autista e eu vim falar para vocês um pouquinho da importância da terapia na vida do Miguel. A terapia, ela desempenha um papel fundamental na vida de uma criança autista como o Miguel. Ela dá um suporte emocional muito grande, além de desenvolver habilidades sociais e de comunicação. Ela capacita tanto a criança quanto a família a lidar com os desafios do autismo. Ela promove um desenvolvimento saudável e feliz para as nossas crianças, além de um grande progresso. Olá, pessoal, eu sou a Graziella Precida Monteiro, tenho 27 anos, descobri um autismo tardio, com 26 anos, e antes da terapia, eu tinha medo de sair na rua, tinha medo de conversar com as pessoas, me sentia incomodada de olhar no olhar das pessoas, tinha bastante estereotipia também, que se melhorou com o medicamento que eu estou fazendo em uso, que também foi bastante útil para o canabidiol, ele tem me dado essa firmeza na parte de estereotipia, nervosismo, ansiedade, mas voltando à parte da terapia, antes da terapia, eu tinha medo de sair na rua sozinha, não prestava atenção na rua, porque eu ficava com ansiedade, e depois da terapia, eu consigo sair na rua sozinha, eu consigo resolver as coisas sozinha, de dia a dia, tanto que eu comecei a trabalhar novamente, então, a terapia está me ajudando bastante, tanto na comunicação, quanto na interação social, e eu meu nome é Renata, eu sou a mãe da Beatriz, ela é nível 1 de intervenção, a importância da terapia é muito grande, porque através da terapia, eles conseguem enfrentar as adversidades do dia a dia, uma coisa que para a gente é simples, para eles é mais complexo, porque eles levam tudo ao pé da letra, se você falar para ela que vai chover canivete, ela não vai sair de casa, porque ela acha que o canivete vai cair e cortar o guarda-chuva, olha lá, ela ri, então, é muito importante, ela recebeu o diagnóstico em abril do ano passado, mas desde pequena, desde seus dois aninhos, a gente sabia que a Bia era especial, mas ninguém dava, né, o diagnóstico, então, ficava naquela, e ela tem, ela vai completar um ano de terapia e por hora só tem feito a fono e a neuropsicopedagoga e ela já melhorou assim no contexto geral 70%, vamos dizer assim, e tinha que ter mais acessibilidade às famílias, às terapias, porque sem elas não tem, não tem como, porque para a família é complicado, porque você vai até um ponto, você não é o profissional que consegue fazer as mediações, né, consegue entender os dramas, os afrontamentos que eles têm no dia a dia, principalmente a negativa, né, da sociedade, que nem no caso delas, os coleguinhas de escola, né, o pessoal é muito mal informado. Oi, eu me chamo Carolina, sou mãe do Miguel, Miguel está hoje com 5 anos de idade, foi diagnosticado com autismo quando estava com 2 anos, e desde então o Miguel vem fazendo terapias, né, todos os dias, com várias terapeutas, e a gente consegue ver uma melhora significante na vida do Miguel, na comunicação, na interação social, na escola, com os coleguinhas, em casa, com nós, né, como família, e as terapias é de extrema importância, pois a gente consegue ajudar o Miguel, e o Miguel vem se desenvolvendo cada vez mais. Olá a todos, espero que sejam bem. Cris Alane, nós gostaríamos de agradecer a sua colaboração e, mais uma vez, deixar aqui a nossa admiração pelo trabalho que você tem feito, não só pela comunidade autista de patrocínio, como da região inteira, a gente sabe também que o serviço que é prestado pelas associações, pela Casa Branca, pela Pai, acolhe as diversas cidades que estão aí nas adjacências de patrocínio. Motivo de muito orgulho poder trabalhar com você, poder ter essa profissional que é referência, e ainda fez questão de trazer o depoimento dessas pessoas que, de fato, trazem um olhar mais sensível, mais próximo do que a realidade que nós temos vivenciado. Muito obrigada e um grande abraço. Agora nós vamos passar para a observação, doutor Walter, eu queria pedir à nobre deputada esse tempinho, porque, assim, uma realidade recorrente e questionada aqui, e eu acho que ela é muito importante, sobre, assim, qual a nossa população contémia. Nós não sabemos. Isso nós não sabemos. uma possível solução que acho que passa por vocês é a notificação compulsória. Todos os médicos têm que fazer uma notificação compulsória das doenças infecto-contagiosas. Por que não fazer doutor? é uma solução possível. Eu não sei que nível que é essa legislação, se é estadual, se é federal, mas está no âmbito da casa. eu queria dar uma outra sugestão. O defensor público falou da experiência dele no mundo médico. O mundo médico tem pouco conhecimento do tema. Tem. Por que tem? Porque não tem matéria disso no currículo da escola. Então, assim, outra sugestão. Sugiram a Associação Médica e o Conselho Regional de Medicina que promovam esses cursos para os médicos do Estado. Porque existem vários cursos que são promovidos e são oferecidos aos médicos. Esse é o ponto. Muito obrigado. Obrigada, viu, doutor, pela contribuição, pela presença. Eu vou passar a palavra agora para a Luciana, que é a mamãe do Heitor. Ela também é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Vespasiano. Eu já tive a oportunidade de estar com ela diversas vezes também. Uma grande mãe, uma grande mulher. E ela, além de todos esses atributos atributos também, escuta muitas dores de outras mães e sempre tem levado para nós em reuniões. Ela é uma pessoa que reconhece muito o que já foi feito. A gente sabe, né, Lu, que tem muita coisa a se fazer, mas ela é uma pessoa muito atuante. Eu agradeço você pela participação aqui nessa manhã conosco, com você. Boa tarde a todos. Eu sou a Luciana, a mãe do Heitor. Ele é Suporte 2 e TDAH. E, hoje em dia, ele estuda no vovó Mariquita, que eu quero agradecer muito à diretora Tânia, de coração, o amor que ela tem com ele. E ele também com a escola. Eu ouvi a Gabriela falando sobre a inclusão. Eu até chorei porque eu passei isso tudo. Tudo que ela está falando. Pela idade que ele tem, tem 12 anos, mas eu já passei muita coisa com ele. E, hoje, eu vim falar sobre um grupo que nós temos em Vespasiano. Hoje, o grupo, hoje, específico, está comemorando oito anos. Ele foi criado pela Thais Versesi, que não veio hoje. Eu falo que ela é o nosso coração. Aí, depois, veio as mães. Nós somos três mães que criamos o grupo. Thais, Deusmara, Bettencourt e eu. Nós ficamos um bom tempo. Temos uns três anos com esse grupo parado. Por quê? A partir da hora que descobrimos o autismo dos nossos filhos, nós entramos em um momento de luto. É um sofrimento. Porque nós não esperamos isso. Nós esperamos que nossos filhos não vão ter nada. Igualzinho o Heitor. Quando eu descobri o diagnóstico do Heitor, eu, por ser mãe de um filho que eu tenho de 21 anos, o Guilherme, com um ano, não usava fralda mais. O Guilherme andou com nove meses e o Heitor, não. E eu era taxada como louca. O pai do Heitor, não, você está arrumando doença para o meu filho, meu filho não tem nada. Eu falei, não, ele tem alguma coisa. como ele nasceu de sete meses, então, eu já achava que era a prematuridade dele. Aí, foi passando dois anos e o Heitor nada. Um ano, o Heitor nem firmava direito. O Heitor sentava, não gatinhava, não andou, foi andar com dois anos. Para mim, estava tudo errado. Aí, comecei a levar o neurologista. Durou uns quatro anos para fechar o diagnóstico do Heitor, para ter certeza que ele era autista mesmo, porque, na cabeça dos médicos, era a prematuridade dele. Não falava, apontava, chorava o tempo todo e eu não sabia o que fazer até fechar o diagnóstico dele. Aí, eu tive certeza absoluta que meu filho é autista. Aí, entra um outro processo em nossas vidas, o luto. Aí, minha mãe virava para mim, você não conta para ninguém que o Heitor é autista, não, porque é uma vergonha. Ah, não, não pode. Ah, não, vai expor a criança, não. Ah, para com isso. Aí, na rua com ele, dá a mão para ele, mas não conta nada para ninguém. Aí, um dia... Ô, Marijana, não estou falando da Copasa, não, tá? Aí, um dia, eu fui resolver um problema na Copasa, aí, eu coloquei ele do meu lado sentado e tinha uma senhora. E o Heitor batia na dona toda. Aí, ela está assim, é, esse menino não tem educação nenhuma, pirracento, rá, gente, para quê? Eu falei, a senhora sabe o que é autismo? Ah, não quero nem saber, porque, na minha época, era tudo retardado mesmo e não existe isso, que não sei o quê. Ô, gente, aquele negócio me subiu assim, eu falei, Luciana, se segura. É igualzinho tem a Thaís Versérez. Toda vez que eu quero falar alguma coisa, a Thaís manda uma mensagem, fica quieta, Lu, segura, ou quando eu estou perto dela. Aí, ela vem na minha cabeça, a Thaís mandou ficar quieta. Aí, mas, a gente tem que ensinar as pessoas o que é autismo. mas, quando as pessoas são mais velhas, a gente tem que deixar passar um pouco, porque na cabeça delas não entram. Eu falei, na minha família, meu pai demorou, minha mãe, a entender o que era autismo. Foi muita dificuldade. e, como a Nayara estava falando, sobre as mães. Nós temos um grupo com 195 mães. E temos um grupo outro aberto, até que o Taleco participa dele. São 160 pessoas aberto para parentes, amigos, irmãos, a pessoa que tem curiosidade de conhecer o autismo. E essas mães... E, quando a Thaís criou esse grupo, nós criamos para ajudar as crianças. as crianças precisavam do apoio, onde ia conseguir uma terapia, o Loas. Mas, aí, foi passando o tempo e eu sentia a necessidade de quê? Da mãe. Um dia, uma mãe me chamou que ela falou que ia morrer. Eu, na hora, não sabia o que fazer com a mãe. Eu não sabia onde pedir ajuda. Aí, eu fiquei muda e ela me chamando. Luciana, ela ligou para mim três vezes e falou comigo, eu vou suicidar e vou dar o veneno para o meu filho também porque eu não aguento mais essa vida minha. Aí, eu fiquei calada pensando, pedindo Deus, me ajuda. Por que o senhor está colocando isso na minha vida agora se eu não estou dando conta da minha? Naquela hora, veio assim, eu fui chamar a Thaís, chamar a Deus, chamar a Deus. São as três. Tudo nós é três. Tem que ser as três. Começando o tempo todo. Ela calma, respira que nós vamos ajudar ela. E se a Thaís foi acionando com você tutelar, nós vamos pedir ajuda. as meninas foram e resolveram. Daqui em diante, aquela mãe voltou no grupo e me agradeceu e falou, você é um anjo que veio nas nossas vidas para mudar o nosso caminho. Então, daquilo, as mães começaram a me chamar para conversar. Ô, Lu, eu preciso de um conselho assim, como que eu faço? Aí, eu vou ajudando elas o máximo que eu posso. E, depois, aí surgiu sobre as escolas. Eu fiz uma parceria com o Alessandro, secretário de educação. Falei, Alessandro, eu tenho que fazer um aponte com você aonde eu posso ajudar as mães que eu possa resolver os problemas delas. Aí, tudo elas passam para mim. Ô, Lu, aconteceu um negócio lá na escola que a auxiliar não está dando conta. Passa para o Alessandro. Na mesma hora, o Alessandro resolve. Elas vêm e falam, você é um anjo que está no grupo. Você não está no grupo à toa. Tem hora à noite que eu vou dormir, eu tento tirar aquilo que está dentro da minha cabeça, mas não dá. Fica rodando, rodando aquela situação. E eu peço a Deus todos os dias, se for a sua vontade, meu Deus, se o Senhor vai me deixar no grupo, se for, me tira. Meia-noite, uma mãe me chama, pedindo ajuda, pedindo conselho. E eu não sei de onde sai esse conselho dentro de mim. Eu só peço a Deus todos os dias a sabedoria para poder lidar com cada mãe. Pode continuar, Lu. Pode continuar. Para saber lidar com cada mãe, porque não é fácil. Porque o diagnóstico vem cedo para as crianças. Quatro anos, três anos, aí a mãe não sabe o que fazer, onde procurar uma ajuda, aí como que eu faço, aí o remédio não está dando certo. É porque elas ficam tão apavoradas que elas não sabem o que fazer naquele momento. Porque aí uma vem e fala, ah, não dá um remédio, não. Aí eu falo, gente, não, não é assim. Procure um médico novamente, conversa com o médico, e o remédio, ele não faz o, como que eu falo, o resultado de um dia para o outro. Pode ser que o médico, o remédio demore três, quatro, cinco dias. Então, ela tem que ter a paciência. Só que naquele momento, aquela mãe está desesperada. Tem mães de 18 anos no grupo? Tem mãe de 40 anos? Tem eu de 47? Então, tem mães novas demais, está começando. A mãe, teve um relato de uma mãe que ela, chorando muito, pedindo ajuda, pela voz dela, você via que ela era nova. A única coisa que eu perguntei para ela, quantos anos você tem? Ela falou, 18. Ela falou, Luciana, sabe o que eu queria? Aí ela falou comigo, eu vou conversar, mas você não privado. Tá bom. Aí elas começam. Eu casei para me ter a minha liberdade, mas aí eu fui e engravidei. Mas eu não imaginava que eu tenha um filho com problema. Eu falei, mas seu filho não é um problema. O seu filho é a solução na sua vida. Porque a partir da hora que você tem um filho do espectro autista, os nossos filhos são especiais, nós somos mães especiais. Querendo ou não, nós somos mães especiais. Os filhos vão mudar as nossas vidas. Ele vem ensinar para a gente a gente ser uma pessoa mais humilde, mais amável, com o próximo. Eu era uma pessoa muito ignorante. Eu não aceitava ninguém falar nada comigo. Eu já ia dar patada nas pessoas. Eu aprendi com as mães a amar mais o próximo, a respeitar mais as pessoas e também ouvir. Porque eu também não aceitava ouvir também. Quando eu começava a falar, eu já dava, já saía. Então, essas mães me ensinaram também a ser uma pessoa mais calma. Entre aspas, porque tem hora que elas se põem e se doem. Mas faz parte. E aí eu senti, falei, Thais, eu quero fazer alguma coisa para essas mães. Está errado. Essas mães só choram, as mães só reclamam, as mães querem trabalhar, as mães querem fazer alguma coisa. Aí eu pensei, vou montar uma associação para as mães. Difícil, não é, a Mauri? Difícil demais. Pedir ajuda à Mauri. A Mauri me ajuda. É complicado. Gasta muito. Então, aí eu falei, como que eu tenho que ajudar essas mães de alguma forma, de algum jeito? Falei, já sei, como eu gosto de festa, gosto de uma balada, vou fazer um encontro para essas mães. Fiz o primeiro encontro. Oh, Jesus, chorei tanto, fiz cinco mães. E eu toda empolgada para essas mães irem. Vamos, gente, vamos. Por que acontece? Eu tenho suporte na minha casa, eu tenho minha mãe, meu pai, o pai do Heitor, tenho meu filho mais velho, tenho o padraço dele que pode me ajudar. Se eu quiser sair, eu posso sair. Mas eu marco o dia, tal dia eu vou sair. Tem mãe no grupo que não tem suporte, é mãe solteira. E muitas vezes os pais não ajudam. Esse último encontro que nós tivemos, a mãe estava doida, falou, nossa, eu vou sair a primeira vez, eu nunca saí. No outro dia, a liga para mim toda triste, eu não vou poder ir. A mãe falou que não vai ficar com o meu filho, que ela não é obrigada a ficar. Aí você não sabe nem o que falar. Não, da próxima você vai. Primeiro encontro, fizemos cinco mães, bacana, chorando, brincando. Aí eu falei, gente, eu não posso acabar com esse encontro. Segundo encontro, dez mães, falei, aumentou, cinco mães, já foi alguma coisa. E as mães todas felizes. Nossa, é a primeira vez que eu vou sair, eu vou beber, eu posso beber o que eu quiser. Falei, vai, aí vai ser você, não é? Nós todas felizes. Terceiro encontro que nós fizemos agora. aí eu fiz na minha casa. Falei, mãe, eu não quero nem saber, o encontro vai ser aqui em casa. Eu, minha mãe, meu pai, tudo de dengue. Meu pai andando de muleta dentro de casa, as minhas passando, meu pai lá dando tchau para as meninas, minha mãe ruim também. Falei, não, vou fazer um encontro aqui em casa. Trinta mães. Eu não acreditei na hora que eu vi. As mães chegando, chegando, chegando. Gente, as mães estavam assim, achando, tinha mãe no grupo, aí eu montei, aí eu falei, vou montar um outro grupo só de festa. As mães, está bom, pode montar. As mães, a felicidade, gente, a primeira vez que eu vou sair sozinha, eu não estou acreditando, meu marido falou que eu posso ir, eu posso chegar na hora que eu quiser. Aquela, assim, é uma coisa boba, mas, para nós mães, é a maior felicidade do mundo em poder sair, em poder curtir alguma coisa. Ah, eu posso beber cerveja? Elas perguntaram a mim se eu podia beber cerveja. Falei, gente, minha casa internada, disse, não, para ficar à vontade. Ah, eu posso dançar? Vai ter música? Vai. Agora, nós vamos fazendo o quarto encontro, mas não é o quarto encontro, é o primeiro, a gente inventa, é o primeiro encontro das mães, dia das mães, vai ser em maio. Aí, a Silvia Laje também fechou o diagnóstico do menino dela agora, agora ela abraçou mais a causa ainda. Lu, nós vamos fazer em um sítio. Falei, nossa, fechado. Ela, eu vou conseguir o sítio agora. Isso já era 11h30 da noite. Carla Fagundes liberou o sítio para a gente. Pronto, acabou. Aí, as mães, vai ter cerveja? As cabelas da mãe têm que ter cerveja. A mãe que nunca bebeu, elas querem beber. Eu falei, não, vai ter sítio, churrasco, vai ter piscina. As mães, há um tempo de virar. E elas ficam dentro. Nós, vou com o cabelo assim, não, vou assim, e o nosso grupo também tem pais, mas os pais não gostam de aparecer muito, não. Aí, eu fiz um sorteio por ter um pai, o Rodrigo Reis, um pai excepcional. Eu não pude, eu chamei, eu falei com ele, você vai me dar um depoimento, mas eu não quero nem esse depoimento, não, porque seu Instagram jamais quer fala. Então, eu tinha que conseguir mais pais que estavam no grupo, aí, só um concordou comigo em passar alguma coisa que ele passe com o filho dele. Aí, foi até o marido da Deusmara, o Giliado Bintecu, porque ele é fechadão. Aí, eu chamei ele para conversar. Aí, a Deus fala, pode chamar ele, Lu, pode chamar para conversar. Aí, eu expliquei para ele, gente, ele fez um texto para mim, maravilhoso. Fico, eu não imaginava que você tinha essa cabeça, porque a gente chega perto e você não cumprimenta, você não conversa. Então, ele passou a experiência para mim de quê? Que ele ter uma família feliz que tenta passar para o Miguel a melhor coisa na vida, a experiência, saber que ele dá aquela crise, mas ele está ali. Como ele é policial, não é sempre quem está em casa. Então, sempre a Deusmara é que tampa aquele gozinho ontem. A gente reuniu ontem para poder conversar. Eu nem vi Deusmara, ela teve que ir embora, porque o Miguel estava em crise. Aí, ela mandou a amiga, eu falei, não chore Deusmara, e outra também, que toda hora me chama, meia-noite, uma hora da manhã. Amiga, eu falei, não chora, fica firme, que nós somos mães ativas, nós somos especiais. Quando eu falo com ela, a gente tem que fingir que a gente é sambamba, não sambamba, a gente é orquídea, porque é mais chique, não é? Então, essas experiências a gente passa todos os dias, todos os dias. Minha mãe mesmo fala comigo, Luciana, como que você dá conta? É uma mãe que manda mensagem toda hora. Aí, o que eu fiz? para mim poder lidar com essas mães, eu tinha que estudar. Eu já formei há muitos anos. Aí, vai Luciana fazer faculdade. Aí, eu pensei, gente, como que eu vou fazer faculdade? Terapia, casa, eu trabalho com minha mãe, eu costuro com minha mãe ainda. E minha mãe, mês de inverno, me põe louca. Eu falei, gente, a minha mãe, como que você vai estudar? Eu falei, eu não sei, vou fazer online, mas eu vou estudar, eu vou. Comecei a fazer terapia compassional, porque não tem terapeuta. a maior dificuldade. Mas aí, a pessoa, a cabeça da pessoa, viu que tinha muito osso para estudar. Ana Rita, comentei com a Ana Rita, não quero. Mudei. Educação especial. Falei, gente, como que eu vou dar conta de estar tanta criança dentro de uma sala? Se eu não dou conta do meu filho? Não quero. Aí, uma outra importância também que eu falo com as mães atípicas, cuidar de si própria. Um cabelo, uma maquiagem. Eu tive um problema muito sério. O ano passado, em julho, eu dei uma metriose, uma endometriose. E, com isso, da cirurgia que eu fiz, a médica descobri que eu estava com um tumor no ovário. Aí, ela falou, vou ter que tirar seu ovário também. Falei, tudo bem. E, com isso, eu fiquei seis meses parada. E eu tive o suporte do pai do Heitor, minha mãe, meu pai, tudo me ajudando. E isso eu passo sempre para as mães no grupo, para poderem se cuidar. Não só pensar no filho, porque o filho, ele precisa da mãe. Ele precisa da mãe. E a mãe tem que estar presente e tem que estar ótima o tempo todo para o filho. Então, isso eu quis passar para as mães o tempo todo. Aí, depois que foi passando, esqueci, o que eu estava falando? Aí, isso. Aí, eu escolhi, porque a cabeça da gente fica assim, ótimo. aí, esses seis meses que eu fiquei parada, aí, um dia, as mães morrem de rir quando eu conto. Eu dormi, não sei como minha avó, já faleceu há muitos anos. E ela sentada com a matéria de calcutar do lado dela. E minha avó virou e falou comigo assim, você está fazendo faculdade errada. Minha avó nem sabia o que era faculdade. Eu? Tá. Você tem que ajudar o próximo, tem que ajudar as pessoas. a matéria de calcutar falando a mesma coisa com a minha avó. Falei, gente, aí todo mundo que eu conto morre de rir. Aí, no outro dia seguinte, a moça da faculdade liga para mim, Luciana, você não vai voltar para o curso seu, não? Falei, não, eu vou mudar meu curso. Aí, contei o caso para ela, falou, muito bem, agora estou fazendo serviço social, porque eu sirvo para isso, para ajudar as pessoas e ajudar as mães. E todo dia eu tenho que estudar alguma coisa. As mães me perguntam alguma coisa, eu não sei responder, eu vou lá no Google, aí eu passo para elas. Elas ficam tão felizes com aquela resposta que eu dou para elas. Gente, é uma coisa tão simples, mas, para elas, está sendo assim, eu sendo no grupo, uma mãe que está representando elas e que estou passando uma coisa que, para elas, é a maior felicidade para elas. todos os dias, sabe o que eu faço? Eu vou lá no grupo, sair do grupo de noite, minha cabeça está toda bilolada, vou sair desse grupo, não quero ficar mais no grupo. A mãe vai lá, a Luciana, preciso da sua ajuda hoje. Então, não tem como você falar assim, você vai sair do grupo, não tem como. E, quando eu saio na rua, você é a Luciana, você tem que ter medo hoje em dia, porque você não sabe o que a pessoa quer com você. Você é a Luciana, eu sou, por quê? Nossa, eu te conheço do grupo do Téia, de vez fazia ano. Aí eu, ah, tá, você fica também sem graça, não sei referência. Aí eu, hã? Aí você fica meio perdida. Então, hoje eu vim aqui passar a experiência como mãe atípica do Heitor e sobre o nosso grupo. E nós temos o Instagram. Ah, é, tem o Instagram. Fiz o Instagram, nada. Falei, gente, esse Instagram não vai dar nada. De repente, o Instagram bateu um K. Eu não acreditei ainda que eu acordei, as mães só me chamando, louco, olha o Instagram. Bateu um K. Falei, mentira. Olha, eu falei, consegue, o negócio ia dar certo, o Instagram ia dar certo, está lá um K. Aí o nosso Instagram é Theia Vespasiano. Segue aí, pessoal. Segue nosso Instagram. Tem muita coisa boa lá. e se vocês também quiserem seguir depois também, a gente tem um grupo aberto de Vespasiano, aonde a gente passa as experiências também. E muito obrigada, viu, gente? Agradecer aí a nossa querida Luciana, que ficou até emocionada ao falar, e eu acompanho de pertinho aí, de perto, meio de longe, não é, Lu? Mas sempre que possível, dando as contribuições necessárias. Faltou uma coisa. Eu quero te pedir uma coisa. Não, mas olha a sua responsabilidade. Você vai fazer para mim, sim, de coração. Porque é assim que eu concluí a Nayara e todas as secretarias, sabe? É de coração. Deixa esse ano fazer o outro do com as mães atípicas ao invés de Vespasiano. Pedido definido. Vamos colocar pelo menos uns três, não é? Isso. Vamos fazer uma foto de todas. Não com outras mães assim, mas nós mães, fazer um sorteio, aí agora vocês vão coordenar as fotos. Isso. Eu providencio o fotógrafo, o outdoor e a arte. Combinado? Combinado. Aí o resto é... Está vendo? Graças a Deus. Eu fiquei dois meses na fila esperando uma reunião com a Nayara. Eu falei, meu Deus, Jaqueline, me ajuda. Põe rápido essa reunião. Gente, que amor de pessoa. Eu vou contar uma história para vocês. O Buião... Ô, Lúcia, vamos... Tá, vamos rapidinho. O Buião, meu pai conhece o Buião não sei quantos anos. A Nayara, então, eu conheço a Nayara desde 12 anos de idade. Ela chegou uma vez lá em casa, minha mãe fazia tricô à máquina e ela ficou do lado da minha mãe, teceando minha mãe, teceando, sai daí, Nayara, vai bater na sua barriga. Eu conheci eles há muitos anos. Então, o carinho é muito grande mesmo. Obrigada a você. E agora a gente organiza a foto. Vou puxar a orelha da Jaque, mas é porque a agenda aqui da Assembleia está puxada, viu? A agenda da Jaque. Mas agora você tem meu contato, todo mundo tem. É só me ligar que a gente resolve. E agradecer a participação da Lu. E eu vou passar agora para a Marijane, que ela é mamãe da Marjorie, que é uma coisinha mais fofa de todas. E tem hora que eu olho para a Marjorie, eu até acho que aparece um tiquinho com a Áurea. Aliás, a Áurea parece com ela assim. Tem algum traço, alguma coisa que é muito bonitinha, demais. E a Marijane também é uma grande mãe que vem há muitos anos lutando também por mais direitos para os autistas e faz um grande trabalho. Também tem uma rede social bem atuante. E ela vai compartilhar com a gente nessa manhã aqui. Na verdade, já é tarde a experiência dela. E depois a gente encerra com a Silvana. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que ainda está aqui nos assistindo. Para a gente, que a gente é mãe, é muito fácil a gente falar sobre o assunto, mas pessoas de fora, que às vezes não têm nenhum familiar, a gente já fica grato dessa audiência, dessa importância que vocês estão dando para essa audiência. E eu começo primeiro parabenizando a Maria Clara, Nayara, por estar nessa frente parlamentar. E não só na frente parlamentar, mas por estar aqui na Assembleia Legislativa. A gente sabe que a representatividade feminina na política ainda é muito pequena. E vocês são muito corajosas por estar aqui. A gente sabe que não é fácil que vocês continuem sendo ouvidas. Então, eu queria primeiramente parabenizar vocês para falar que vocês são exemplo para muitas mulheres na representatividade como um todo. E falar depois da Gabriela, Nayara, é muito difícil mesmo, porque ela conseguiu se condensar, foi muito assertiva em tudo o que ela falou, porque ela falou com muita propriedade sobre o autismo, as dificuldades do tratamento, a dificuldade da inclusão. Ela ainda conseguiu falar das mães também, que a gente precisa pensar na questão do cuidar de quem cuida. A Luciana falou também sobre essa importância da rede de apoio. E eu até perguntei a Nayara, eu falei, Nayara, estar em uma casa legislativa do Estado, sobre o que eu vou falar? Ela falou assim, olha, fala sobre a sua experiência. Mas eu acho que eu não consigo só falar de mim, Nayara, porque hoje eu faço parte de vários grupos. Tem o Unidas do Autismo de Belo Horizonte, tem o Amais Lagoa Santa. A gente tem um grupo que o próprio vereador, meu amigo Taleco, que é bem atuante na causa das pessoas com deficiência, ele tem um grupo de mães em São José da Lapa também, o qual eu faço parte, o Té Vespasiano. Então, hoje, a gente é um grande grupo e eu acredito que a gente está aqui hoje para falar da política pública para os autistas. Só que eu queria fugir um pouquinho do protocolo, do combinado com você, Nayara, em vez de falar agora, nesse momento, da minha experiência com a Marjorie, para falar de você. Para falar de você. Muita gente pergunta por que a Nayara está levantando essa bandeira. E a Nayara, ela trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento Social e ela foi uma pessoa, além dela já ter o contato com a Thais, história, que sempre foram amigas, então, ela viveu a experiência atípica da Thais, sempre foi muito receptiva a qualquer proposta que a gente tivesse, tanto ela quanto a Ilse, a prefeita, das ideias, das demandas que a gente levava. E existia já no papel a lei do Conselho da Pessoa com Deficiência, mas ele não tinha sido implementado. E os conselhos municipais, gente, eles são muito importantes porque é a forma da gente ter a participação da sociedade civil e também do governo para que todos esses assuntos sejam sempre falados, pautados. E aí, conversando com a Nayara e também com a Ilse, falei, olha, a gente precisa implementar o conselho e a Nayara não mediu esforço para que esse conselho saísse do papel. E eu lembro que eu fazia parte da Comissão de Inclusão Escolar e eu fiquei muito preocupada porque eu falei, Nayara, já vai começar as aulas e a gente precisa conversar na secretaria para saber se todas as crianças vão ter os auxiliares. E ela falou se ela estava no finalzinho da gravidez da Áurea, acho que ela já estava com uns nove meses, ela falou, olha, antes do licenciar, eu me comprometo com vocês, nós vamos lá na secretaria de educação. E ela realmente foi lá com o barrigão e a gente fez a reunião, a gente conseguiu conversar com a Laís e acertar. E você falou, Gabriela, que você teve a felicidade de nascer em Pedro Leopoldo e eu sou muito feliz de morar em Vespasiano e saber que a gente tem, dentro da secretaria e da gestão do município, pessoas receptivas para que a gente consiga colocar as políticas públicas para a pessoa com deficiência. A gente está longe de um ideal porque uma coisa que você falou com muita propriedade na primeira audiência, Nayara, e falou nessa também, e a Gabriela reforçou, da importância do Estado em assumir também essa responsabilidade de tratamento, porque isso fica muito em cima dos municípios. E aí a gente sabe que existe a disparidade da questão da arrecadação. Então, a gente precisa que realmente o Estado, eu fiquei muito feliz de saber que vocês já estão com essas emendas para solicitar, para que realmente seja direcionado para todos os municípios, para que todas as pessoas com deficiência, os autistas, eles tenham os tratamentos. E eu queria, porque já está com um andar do tempo, só uma experiência que eu tive com a minha filha, porque eu acho que mais difícil até do que a gente implementar leis é fazer com que elas aconteçam na prática. E a gente tem uma lei muito importante, a Cecília está aqui representando o Conselho, até estadual, da assistência social. Existe uma lei que é para ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas, só que os municípios não conseguem implementar. E isso é de suma importância. Eu vou dar um exemplo da minha filha. Todas as escolas, nesse processo, ela estuda na rede municipal, na inclusão, e ela sempre foi hiperativa. E, normalmente, o que a escola espera dos pais? Ela fala, essa criança toma medicação? É muito comum isso. E minha filha, por um tempo, ela tomou medicação, mas, como eu falo que eu tenho o privilégio de conseguir tratar a minha filha na rede particular, eu consegui uma psicóloga comportamental, especialista em água, e ela começou a me relatar que a questão dela, da agitação, ele era mais de comportamental do que orgânica. E a gente conseguiu fazer um trabalho de desmame das medicações e só mesmo com as terapias. E, hoje, a minha filha deve ter mais ou menos um ano que está sem medicação, está sendo alfabetizada, porque existe essa relação do trabalho das terapeutas em conjunto com as escolas. Então, eu queria também agradecer a escola Elza Maria, qual ela estuda, porque todos os profissionais são muito receptivos. E agradecer, Nayara, por essa oportunidade, por você estar aqui representando, da mesma forma como você se empenhou, inclusive fazer um adendo aqui, que a carteirinha do autismo foi instituída em Vespasiano no final de 2019, antes até de a gente ter a lei federal, que é do Romeu Mion, que foi no início de 2020. Então, até nisso, a gente já estava à frente, vamos falar, do federal, a gente já tinha no município. Então, eu te agradecer por essa oportunidade, esse momento de fala, e agradecer também por você estar aqui hoje nessa Câmara Legislativa do Estado nos representando também. Obrigada. Passa até um filme na cabeça da gente com tudo isso, Maria Jane, eu lembro que, bem no início da gestão, a gente teve uma reunião e falo que ninguém faz nada sozinho. Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa em Vespasiano. Eu vejo aqui a Rita, que foi uma pessoa que me ajudou muito com a criação do Conselho, uma pessoa muito atuante também. Todos os funcionários que trabalharam, eu vejo ali a Vaninha que ficava louca para fazer as carteirinhas, deixava todo mundo desorientado e reconheceu o trabalho dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social. hoje a gente tem aqui diversos assistentes sociais, a gente tem aqui psicólogas, tem auxiliar administrativos, tem pessoas, pedagogos, pedagogas que trabalham no dia a dia para que isso que a gente faz aqui, que são a criação das leis, sejam implementadas de fato, não fiquem só no papel, mas que elas tenham uma função social muito importante. E a Maria Jane sempre foi uma pessoa muito atuante, junto com a Lu. Elas sempre procuraram, sempre trabalharam muito pela causa e eu lembro bem que eu ia deixar para falar isso no final, mas só para constar, eu conheci o autismo através da Thais, porque a Thais engravidou muito cedo, ela tinha aí vinte e poucos anos e veio o Enzinho, que é o nosso xodózinho, o nosso, a gente fala, baby fofo, e com ele veio todas as descobertas, o autismo até então ele não era conhecido, a gente sempre foi muito amiga, desde toda a adolescência, a gente tem um grupo de quatro, cinco amigas que sempre acompanharam e foi através dele. E a primeira dificuldade que a gente enfrentou foi a aceitação dos pais, que muitas vezes para a família é muito complexo aceitar que a criança é autista, que a criança é deficiente e a gente precisa que o governo do estado faça a parte dele, como eu sempre digo, de enviar recursos para os municípios. O que a gente tem hoje são municípios assolados, municípios que não conseguem fazer contratação de bons profissionais porque não têm recurso para fazer. Toda a política pública de inclusão que hoje é realizada em todo o estado de Minas Gerais sai exatamente ou do cofre único da prefeitura ou das emendas que os parlamentares mandam. E o governo do estado precisa de ter esse olhar atento para que a gente possa cada vez mais trabalhar pela inclusão social, mas principalmente para dar oportunidade para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. E eu acho que essa audiência aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a leitura dos requerimentos. Eu falo que toda audiência pública é o momento de a gente construir novas políticas e fortalecer aquelas que já existem. E, mais importante que tudo, eu falo sempre que é praticável, Maria Clara, a ouvidoria. Quando a gente escuta você, Marijane, quando a gente escuta a Luciana, quando a gente escuta as pessoas, é que a gente consegue, de fato, colocar em prática o que é necessário. E, quando a gente organizou essa audiência pública hoje, eu queria justamente isso, que a gente tivesse a oportunidade de vivenciar o que as mães, o que os pais passam no dia a dia. O que a gente vive hoje, na realidade, são muitas mães abandonadas, muitas mães que abandonam o seu emprego, muitas mães que abandonam a sua família, que abandonam o amor próprio para viver em função do filho. e essas mães não têm nenhum amparo do governo do Estado. E foi por isso que a gente, inclusive, aqui, fez o protocolo de uma lei que visa criar um auxílio financeiro para essas mães. Porque, como já foi dito aqui, inclusive pelo doutor Walter, o tratamento dessas crianças são muito caros, gente. E hoje, a gente estava até comentando aqui, não é, Maria Clara? A gente não tem nem formação direito, na maioria das faculdades, de profissionais que são necessárias para dar andamento a essas terapias que são essenciais e fundamentais na vida das pessoas. E eu só tenho que agradecer a participação de vocês, agradecer aqui a querida amiga Alê Portela, que é uma defensora da família, dos direitos da família, por estar participando com a gente. Alê, você está com um tempinho? Então, antes só de passar para a fala da Alê, que é uma grande amiga, uma mãe agora fresquinha, a gente que tem uma filha da mesma idade, Helena e a Áurea, e eu vou passar para a Silvana também, que faz um trabalho muito importante em Pedro Leopoldo, ela tem uma academia, uma das melhores academias, inclusive, da nossa região, do Vetor Norte, que tem lá diversas modalidades mesmo para serem ofertadas e que ela atende no dia a dia e faz acompanhamento, junto com a sua equipe profissional, de diversas pessoas com deficiência, com autismo, e é uma academia, assim, maravilhosa, e eu falo que todos os sucessos que ela tem na vida profissional dela, ela também, que é uma grande liderança da cidade, é justamente porque ela é uma pessoa intensa e que coloca também, assim como todo mundo que está aqui, muito amor em tudo que faz. E só porque eu ia falar isso, esqueci, Marijane, logo quando eu apresentei o nosso primeiro projeto de lei, que ele foi para o plenário, eu tive a grata satisfação, Maria Clara, de ser a primeira deputada de mandato novo a ter um projeto de lei aprovada na casa nessa legislatura. E eu lembro que uma deputada, que inclusive é mãe, chegou para mim antes, pouco antes, assim, no momento de o projeto ser colocado em votação e perguntou se eu defendia a causa autista porque, se a Áurea era autista. Aí eu falei, olha, a Áurea não é autista e eu não teria nenhum problema se ela fosse. Agora, eu defendo a causa autista porque eu conheço e eu vivencio a luta, a dor e o amor que essas mães colocam no dia a dia na criação dos seus filhos. E é por isso que eu defendo. Eu não tenho na minha família nenhum caso de criança autista, até então diagnosticado, mas, assim, eu tenho diversas amigas como a Deusmara mesmo que eu acompanhei diversas fases dela e quando o Miguel acontece qualquer coisa, a Lu falou bem, ela chora e eu falo com ela, segura o choro, mulher, você é forte, fica firme, que vai passar e sempre passa, porque, justamente, essas redes que vocês têm de apoio, uma mãe a outra, isso é muito importante. E eu vi a lei, depois que a gente se torna mãe, o tanto que uma mãe eu falo que cheira a outra, porque, na hora que você chega num lugar, você já vê quem é mãe, já começa a conversar, já começa a falar do filho e, quando você vê, você já está amigo, já está seguindo na rede social, já está marcando encontro e é assim que as coisas acontecem. Então, eu não defendo o autismo bem antes, como as pessoas com deficiência, na verdade, quando eu resolvi ser candidata a deputada foi muito rápido, porque nem eu imaginava. Eu sempre falei com minha mãe que eu era uma excelente apoiadora e nunca imaginei que eu ia disputar um cargo eletivo e isso aconteceu no ano retrasado e foi tudo muito rápido, eu tinha acabado de ganhar neném. Falei para minha mãe, mãe, você está louca, como eu vou, mãe, para uma campanha com uma menina aqui de oito meses? A Áurea, na época, estava com cinco meses até que chegou a eleição e a mãe falou, não, nós somos mulheres, nós damos conta. E hoje eu tenho a grata oportunidade de agradecer ao povo mineiro de estar aqui representando as mulheres, representando a sociedade de uma forma bem ampla e sempre defendendo aquilo que eu acredito, porque eu não usei a causa em momento algum para pedir votos. Eu até fiz uma reunião com a Marijane, que eu lembro bem que a gente fez com uma outra deputada federal também, que é uma defensora, mas até então eu não tinha feito nenhuma reunião com o grupo de mães. E hoje eu fico pensando que se todo mundo que estivesse aqui, como eu, como a Maria Clara, como a Ale, como o Rodrigo, se todos os parlamentares tivessem esse mesmo pensamento e não quisessem apenas tirar proveito político da vida de outras pessoas, eu tenho certeza que a gente viveria em uma sociedade muito melhor. e que pena para essa deputada que é, eu falo, de um espírito tão pequeno de pensar que, para você defender uma causa, você precisa viver ela na prática. Então, eu só queria deixar isso aqui registrado e vou passar para a Silvana e depois a gente finaliza com a Ale. E aí a gente tem o prefeito Normandes também, que vai dar uma fala, tem o Taleco também, que é um defensor, mas não sei se o Antônio também vai querer falar, mas Sil, está com você. Bora lá, os últimos serão os primeiros. Boa tarde. Fechamento, hein, de sucesso. Boa tarde a todos, eu sou a Silvana, boa tarde à mesa, aos estômagos vazios, não é isso? Como eu sou do movimento, eu vou gerar movimento. Deputadas, por favor, as duas. Todo mundo de pé, um do ladinho do outro, de preferência, vamos acordar as fibras, vamos acordar aí, todo mundo de pé. Aqui, comigo, deputadas, aqui comigo, temos um exemplo? Eu preciso que vocês fiquem um do lado do outro, assim, quer ver? Olha só, duas mulheres brabas, é Marra e Rocha. Olha. Por isso que nós temos uma dupla boa. Eu fico no meio, você fica lá. Fica assim, gente, entra aí, Marra. Pega seu colega da frente, todo mundo de frente para essa parede, por favor. Ok? Massageando seu colega, com força, com força. Eu quero ouvir barulho, tá fraco. Pois é, tá pé. Cadê o barbo ali? O barbo tá sozinho. Ah, tem barulho não, vai não, vai. Mais força. Ok? Virei a mão, vamos massagear o outro. Ai, que delícia. Tem que fazer a palma da mão, fazer barulho, gente. Vai, força. 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 De frente para mim, no seu lugar, me dá um pico de cinco segundos, de cinco segundos, no final da minha contagem, um Rá para acordar a assembleia. Fechou? Fechou. Então, bora lá. Um, vai. Dois, três, quatro, Rá. Não, isso foi só ensaio, né, gente? Com a energia agora, ok? Um, dois, quanta? Três, servidores. Quatro, Rá. Uh, é isso aí, gente. O que que são, né, movimentos, né? Minha lâmina lá, por favor, auxiliar. O que que é atividade física? Imagina de tudo que eles falaram aqui, nós, profissionais de educação física, dentro das escolas. O conselho da escola manda os levados para a gente. Os levados são os meninos, sem problema. O vídeo é o último. Primeira lâmina. Ok? Então, veja bem, a educação física, a prática regular da atividade física, muda a vida da gente. Ontem foi o dia da mentira. E eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Quem pratica atividade física regular? Levanta a mão. Sabe o que que é atividade física regular? Quem faz? Pelo menos três vezes, semana, dois anos consecutivos. Vou perguntar de novo. Quem pratica atividade física regular? Diminuiu. É terrível, tá vendo, gente? Então, atividade física é importante para todo mundo. Imagina para os meninos, com as dificuldades que eles têm. Eu que mexo aqui, né? Então, troca para mim. Eu vou citar, porque é muito rápido. Eu tenho certeza que todo mundo aqui... Para onde que eu aperto, gente? Não quer andar. Quer Deus universitar, gente? Aí, vem cá. Bom, atividade física faz a gente ser melhor, usar a ferramenta que Deus deu para a gente no dia a dia, na vida, no amadurecimento da pessoa. Para os meninos, eu trabalho hoje, nós temos... Eu tenho 1.200 alunos, 22 crianças com várias deficiências, de autismo à paralisia. Então, a gente recebe isso. Um dos meus pedidos para a deputada é que isso vire lei para as academias, embora as academias sejam um pouco mais preocupadas com isso aqui. Então, tem que ter muito amor para receber essas crianças e também especializar os meninos. A prática regular da atividade física melhora o humor. Quem faz atividade física ri à toa. É ou não é? Deixa lá, gente, minha lâmina aí. Aumenta a qualidade de sono. Nós hoje temos um número enorme de pessoas que têm um sono diferente, que têm um sono que não funciona bem. Aí vem a fibromialgia, vira N coisas. Nas crianças, ajuda tudo. Reduz o estresse. Quem vive no mundo de estresse hoje? Ontem eu ouvi uma reportagem falando que a maior arma que o ser humano criou não foi a bomba atômica, foi o celular. Porque ele roubou tudo da gente. Roubou a conversa, o rádio, o telefone, o relógio, roubou tudo. O celular faz tudo. Então, é a maior arma que a gente tem que concorrer. Então, o estresse é liberado também com a prática regular da atividade física. Ele melhora a concentração. Quem aqui tem dificuldade de concentração? Eu criei dois sobrinhos, não fiz o neném, não barriguei, mas criei dois sobrinhos. Então, a minha prima ali fala que eu sou mãe também. Esses dois tinham o diagnóstico de TDAH, porque hoje estão dando o diagnóstico em dois dias, não é, gente? De TDAH. E aí vou contar para vocês uma coisa interessante. Quando eu fui levar os meninos para uma consulta, a mulher me deu 60 perguntas para responder. Aí comecei a olhar. Chegou na décima, eu falei, sou eu. era eu. Então, eu falo que quando a gente faz a busca do autoconhecimento através da terapia constante, através da atividade física, porque você aprende a se conhecer quando você faz um treinamento físico também, a gente enxerga que a gente também tem dificuldades. A gente também tem dificuldade de concentração, dificuldade de aceitação. A gente também tem todas as dificuldades. Então, a prática regulada da atividade física ajuda a gente também a esse melhora da concentração. Redução de dores. Quem tem dor no corpo aqui? Ai, desde a sola do pé. Pois é, dor no corpo. Faz ginástica? Não. Faz ginástica, não é? Faz. Então, reduz a ansiedade. Quem não tem ansiedade? Então, a prática regulada da atividade física também reduz. Isso tudo eu estou colocando às pessoas e às nossas crianças e adultos autistas. Previne a depressão, fortalece a autoestima. Quem não gosta de se olhar no espelho e falar assim, ai, estou bem. Ou então, servir aquela roupinha que estava lá. Que tem gente que tem 40 anos que quer vestir a roupinha de 18. Que é triste, não é? Mas a autoestima da gente melhora também. Mortalidade por doenças crônicas, pressão, diabetes, que as crianças também têm muito isso. Desde o exemplo que todos deram aqui sobre alimentação, sobre dificuldades, sobre produtos específicos, isso tudo ajuda também as crianças. A força muscular, o equilíbrio, a flexibilidade, todas essas qualidades e habilidades são desenvolvidas na prática regular da atividade física para os meninos. Quando eu falei do conselho de classe, eu trabalhei em escola e era assim. Primeiro que o educador físico não pode fazer barulho. Vocês já viram isso? Aí fica a diretora assim. Algumas diretoras não, viu, diretoras? Não brinca comigo, mas tem umas que assim. Como que eu vou dar educação física sem fazer barulho? E os que são levados na sala de aula são os melhores na educação física. Então, como diz a Gabi, nem deixou eu ver que eu tinha habilidade. Ela me citou um filme, que é agora, não é, Gabi? Que o próprio treinador não acreditava no potencial do filho. Bom, e proporciona também uma das coisas mais importantes para as crianças, que é a socialização e a convivência. Eu vou ser breve. Isso aqui, gente, são coisas que a gente tem que ter para a gente. Imagina para os meninos e os autistas. Eu vou citar um dos nossos exemplos, que é a natação, com o Najib. O Najib é uma criança de cinco anos, seis anos. Ele é bem grandinho, está em uma turma com crianças menores. E nós tentamos, uma primeira vez, a natação. Ele não conseguia nada, nem de toque, nem de estar no meio líquido, também, que é diferente para qualquer pessoa. Quem tem medo de nadar, sabe. Quem tem medo da água, sabe. Imagina para uma criança com essa dificuldade. Ele não conseguia colocar a toquinha, porque é obrigatório nadar com a toquinha. Não conseguia deslizar da piscina. Então, a Cris, eu falei, Cris, posso fazer um depoimento e passar um vídeo do Najib? Ela pode, Sil. Eu tenho um grande problema agora. Ele faz aula terça e quinta. Quando ele descobre que é terça-feira, seis e meia da manhã, ele quer a natação. É muito legal. Então, assim, ele já enxergou que a natação ou que aquele meio é um meio que faz ele ficar mais feliz naquele dia. Então, vocês vão ver aí que até o toque da professora ele recebe melhor. Depois de seis meses, gente, não é difícil. Não é falar assim, é longo prazo. Não é. A gente trabalhou com... Eu tenho uma aluna que é deficiente dos dois bracinhos e ela já competiu. Então, assim, tudo é possível. Sabe? Desde que as pessoas estejam realmente interessadas com esse tanto de amor que a gente tem aqui, com tudo que já melhorou no Brasil, a gente ainda deve muito. A gente sabe disso. E a gente não pode ficar dependendo só do amor. Então, eu vou passar o vídeo para vocês, só para vocês entenderem a felicidade e o rendimento do Najib e da família. Solta o som, DJ. Eu sou a Cris Salomão, mãe do Najib. Ele hoje está às aulas todas as terças e quintas-feiras na Academia Energia. Ele não deixava encostar a mão, tá vendo? E assim, além de ter sido uma indicação dos médicos para o desenvolvimento, socialização, foi extremamente importante para desenvolver várias habilidades que são necessárias, principalmente nessa fase da vida do autista. E a saudade também. Mas tem que ser saudável. Você gosta? Alface, feijão... Isso mesmo. E o que tem? Não é saudável, você gosta? Deu tchutchu aí, né? Porque tem que ver as imagens. Aí, vamos lá. O professor do Najib, ele hoje faz as aulas todas as terças e quintas-feiras na Academia Energia. Um, dois, três, e bate o pé, bate o pé! E assim, além de ter sido uma indicação dos médicos para o desenvolvimento, socialização, foi extremamente importante para desenvolver várias habilidades que são necessárias, principalmente nessa fase da vida do autista. Olha que legal. Para subir o tapetão, a gente associa um alimento que gosta. e as aulas dos meninos são incluídas nas turmas de crianças que teoricamente não têm essa deficiência. Ele, que é extremamente empolgado e feliz em vir fazer as aulas, é um incentivo, além também, de ser uma segurança para nós, mães, né? Sabemos o quanto é importante nossos filhos aprenderem a nadar. e já está fazendo o torpedinho, ou seja, esse menino vai conseguir fazer o que a gente chama de sobrevivência na atividade física na natação, que é a segurança que a Cris citou. A natação, ela desenvolve várias habilidades e está sendo extremamente importante para o Najib em vários âmbitos da vida dele, principalmente dentro do espelho. E é muito legal, gente, que a turminha lá, a turminha mais velha e a gente tem uma aceitação muito grande das crianças para as crianças. Na década de 90, eu comecei a dar aula... Já tem Salomão, mãe do Nath. Eu comecei a dar aula de natação e eu dava aula no clube, piscina fria e eu tive uma criança com síndrome de Down, hoje ele tem mais de 40, eram oito alunos e as sete mães tiraram os meninos. Aí a mãe chegou e falou que quer que eu saia? Não, eu falei, nós vamos continuar com ele. Então, assim, é muito legal porque, por mais que a gente escutou aqui muita história de quanto é difícil, de quanto devemos, a gente já evoluiu muito. Na Europa, nós não temos a metade que o Brasil tem já, não temos. Eu estive em Coimbra agora, chamei a minha prima, que é especialista em inclusão, falei, Ju, vamos dar umas palestras para esse pessoal aqui, vamos começar a ativar os políticos da terra, porque, vem me dizer que não tem. E tem, tem muita criança e tem muita gente que precisa dessa ajuda. Então, gente, é muito rápido porque eu estou escutando os estômagos aqui. É muito importante, quando a Lu falou, que a mãe precisa cuidar dela, tem que ter o seu horário para a prática regular de atividade física. Atividade física é aposentadoria da mãe, para segurar essa onda que é recado de Deus, que eu acredito que está tudo no seu lugar, nada está fora do lugar, não. Cada um está e vive o que merece, da maneira que merece. Então, a prática regular de atividade física é uma das melhores coisas para a nossa sobrevivência, para a nossa qualidade de vida. Depois, você vai querer ser uma velhinha magrinha, morar em Copacabana sem babá, não consegue, porque não trabalhou a vida toda. Então, pratique. E tem, sim, esportes diversos que os meninos podem ser inseridos. E tem as academias também, que eu falei com o Nayara, tem que começar a discutir isso, porque as academias ainda querem viver de blogueiro e de corpite bonitinho. Como eu tenho academia, a minha missão é educar para o bem-estar, há 41 anos, eu tenho a família como cliente. Então, assim, a gente não tem marombeiro, não tem blogueirinha, a gente tem gente normal que está precisando de muita coisa. E a última pesquisa, depois da pandemia, fala que a academia é o segundo lugar de encontro das pessoas. O primeiro é boteco, lógico, que o primeiro é boteco. Mas o segundo lugar de socialização. Então, imagina o que é socializar você, sua família e a sua criança tão especial. Então, é isso. Eu falo que as atividades físicas liberam hormônios. Quem conhece a ocitocina, sabe a importância do hormônio, da endorfina, para você ter prazer, para você viver feliz e mais motivado. Obrigada, Nayara, pelo convite. Obrigada por tudo. Pratica atividade física. Viu, gente? Viu, Antônio? Não adivinha. Obrigada, Sil. Antes de passar para o Talec para a gente encerrar, eu só vou passar aqui para a nossa querida Alê, para ela também dar a contribuição dela. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar toda a mesa em nome da deputada Nayara Rocha e dos meus demais colegas, deputada Maria Clara, deputado Rodrigo Lopes e a todos vocês aqui que nos acompanham. Boa tarde. Não ficou para mim a fala do amém, que é a última, mas serei breve, pessoal. Não podia deixar de estar aqui neste fim de manhã, no início da tarde, para poder falar da importância não só desta causa, dessa pauta, mas a importância de estarmos aqui juntos, parlamentares juntos, para promover inclusão e, principalmente, conscientização pela pauta do transtorno do espectro autista. dizer que o nosso mandato também está à disposição. Quando eu conheci a deputada Nayara Rocha, é impossível não atrelar esta causa ao seu mandato hoje, Nayara, apesar que você falou que não foi algo que você pediu votos, que você não tem eleitorado. Mas queria falar que hoje, nesta manhã, nesse final da manhã, tanto para você quanto para a deputada Maria Clara, para o deputado Rodrigo Lopes, que nós, parlamentares, defendemos causas e defendemos bandeiras também. Mas quando nós temos uma missão, é diferente. A missão é que nos move pela manhã, a missão é que a gente faz a gente passar por cima de tudo para estar presente, para poder alcançar alguma coisa, conquistar alguma coisa. A missão é o que faz você sair de casa todas as manhãs e deixar a Áurea para trás e eu sei que dor é essa, pois essa manhã mesmo eu passei por isso com a Helena e agora eu com o Henrique de cinco meses. E missão é isso. Missão é o que realmente move nosso coração. E hoje, essa manhã, vocês estão aqui com essa oportunidade de ter parlamentares que levam, não uma causa, mas levam uma missão. Aqui na Assembleia nós estamos aqui para legislar, estamos aqui para fiscalizar, mas estamos aqui para conscientizar, fazer uma política pública construída com a população, mas também para conscientizar, para movimentar instrumentos, para movimentar instituições e para chacoalhar a sociedade também que precisa de aceitar, precisa de entender, precisa de respeitar, não somente as pessoas portadoras, mas principalmente as famílias e principalmente as mães. Não poderia deixar de vir aqui também e deixar um recado que o nosso mandato também se preocupando com essa causa. Hoje eu estou atuando como vice-presidente da Comissão de Direitos da Mulher, a qual eu vou descer tão breve, porque é o início dos nossos trabalhos, onde nós estamos discutindo um projeto de minha autoria, deputada Nayara, que fala exatamente sobre a garantia do acompanhamento das gestantes no pré-natal e no pós-parto das gestantes portadoras do espectro autista, porque nós precisamos de cuidar dos adultos. Nossos mandatos aqui, todos nós estão atrelados à pauta da infância, dia 21 de maio, de março passado, nós falamos aqui do Dia Mundial da Infância, nós precisamos de cuidar dos adultos, precisamos de cuidar dos idosos, com diagnóstico tardio. Então, nós sabemos que estamos aqui para uma audiência pública que demoraria a semana inteira para poder falar. Isso aqui é apenas uma semente, isso aqui é apenas um grão de todos os outros problemas que todos vocês aqui estão, enfrentam, conhecem alguém que enfrentam. Mas o mais importante é que tem pessoas dispostas, não somente parlamentares, mas tem pessoas dispostas, tem amigos, tem profissionais que estão dispostas a levantar para que a gente possa ter uma sociedade realmente justa, igualitária e com os mesmos direitos para todas as pessoas, falando de acessibilidade, falando de inclusão e falando de conscientização também. Parabéns a todos aqui envolvidos que possamos continuar levando esse assunto para os quatro cantos do Estado de Minas Gerais, mas também trazendo e promovendo resultado como essa Assembleia Legislativa nunca viu antes para essa missão e não causa. Parabéns a todos vocês. Que Deus abençoe. Obrigada, Ale, pela participação, pela contribuição. Ale, que além de uma grande deputada, é uma grande amiga também que eu falo que a Assembleia nos deu aqui neste mandato. Eu vou passar agora para a gente finalizar para o vereador Taleco também, que é um grande defensor da causa de São José da Lapa, cidade também, que eu tenho honra de ser deputada majoritária e que eu tenho trabalhado muito. E Taleco, está contigo. Boa tarde. Serei breve. Dar os parabéns para a Maria Clara, Nayara, pela audiência pública. Muito importante a gente trabalhar essa conscientização. Dar os parabéns para a Nayara pela atuação no nosso Vieta Norte. Surpreendente. Por pouco tempo, já mostrando bastante serviço. E é como a deputada Ale falou, é uma missão que a gente está aqui propagando, falando de inclusão, falando de acolhimento às nossas crianças, às nossas famílias atípicas, que a gente possa, a cada dia mais, ter momentos de troca de experiência. Converso bastante com a Marijane, minha amiga Luciana, também já conversamos algumas vezes, primeira vez pessoalmente, mas conheço através do grupo das Mães de Vespasiano, e que possa ser assim, buscar a cada dia políticas públicas que atendam as crianças, as famílias, e que a inclusão possa ser de fato rotina em nossas cidades, no nosso Estado e no nosso Brasil. Obrigado pelo convite e prazer imenso estar aqui. Obrigada, Italeco, pela participação. Eu vou passar agora para as considerações finais da deputada Maria Clara. E antes, falar que a Maria Clara fez uma cartilha falando sobre o direito das pessoas com autismo. e eu falo que eu copiei a cartilha dela, viu, gente? É claro que mudando algumas coisas, acrescentando também os nossos projetos de lei. A gente tem 23 projetos de lei apresentados aqui nessa casa. Todos esses, 23 voltados para as pessoas autistas. E a gente vai começar agora a distribuição. A Maria Clara já está fazendo isso, mas eu esperei o mês de abril para fazer o lançamento oficial, que vai ser um kit que as pessoas que têm laudo vão poder, através do nosso gabinete, vem com o cordão do girassol, a cartilha e também com o link para poder ter mais acesso também a todas as demandas e a todos os direitos das pessoas com autismo. E agradecer aqui, a Maria Clara vai falar, depois eu finalizo, mas agradecer ela a parceria que a gente tem dentro dessa casa, junto com os demais deputados, com o Rodrigo Lopes também, que é um deputado parceiro. A gente sempre atua, os três, na mesma linha de atuação, sempre trabalhando juntos, junto com a Alê também, que é uma amiga querida. E, Maria Clara, vamos encerrar, porque daqui a pouco tem plenário. Minha barriga está roncando, não é, Silvana? Minha amiga, deputada Nayara, como se diz, como dizia o meu avô, o que a gente erra, a gente melhora e o que está dando certo. E a gente acerta, a gente copia. Então, é uma satisfação muito grande saber que essa cartilha foi um movimento que nós semeamos, um movimento ainda incipiente no ano passado, e ela tem sido adaptada e tem sido levada também para diversas cidades no interior. hoje a gente tem a grata satisfação de estar abraçando o Noroeste do Estado, região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, do Pontal. Aqui nós temos uma representação muito forte, vetor norte, região metropolitana, de onde a maioria de vocês vem. É uma cartilha que traz os direitos do autista, tanto na educação quanto na saúde, fruição de benefícios de prestação continuada. Nós temos também o cortão de girassol. E aqui tem um QR Code que leva para um link que dá acesso ao manual que nós montamos. Confesso que foi uma tentativa até desesperada nossa de democratizar logo esse acesso àquelas pessoas que não têm alternativa de terem o acompanhamento com o profissional. Obviamente, isso não substitui sessões de terapia ocupacional, acompanhamento aba. Nós tivemos aqui o depoimento da Cris Awani falando da dificuldade, de fato, de acesso a esses profissionais qualificados. isso também é um desdobramento dessa audiência, mais uma vez levando à demanda do governo do Estado a necessidade de implementação desses cursos nas nossas universidades. Hoje, a gente tem aqui a Universidade Estadual de Minas Gerais que não tem, deputada Nayara, o curso de terapeuta ocupacional. E, para nós, isso é um grande gargalo também para o acesso a esses serviços. Não tem como a gente falar em acessar os serviços se a gente tem sequer os profissionais. Então, é um movimento nosso, um movimento da frente, em parceria com a deputada Nayara. E esse QR Code leva justamente ao acesso a um aplicativo e a um e-book que nós criamos também que vessa sobre o manuseio desses aplicativos para os pais que estão em casa e que, infelizmente, não têm acesso a esses profissionais. Obviamente, é uma solução paliativa, mas, infelizmente, eu odeio essa frase, mas é melhor do que nada. Enquanto a gente cobra do Estado e se movimenta aqui na Assembleia para soluções efetivas. queria dizer da minha satisfação de ter passado amanhã e esse início de tarde com vocês. Essa mesa foi muito enriquecedora. Daqui nós estamos levando diversos desdobramentos para as nossas comissões, para a nossa frente parlamentar. Óbvio que aqui a gente consegue fazer esse trabalho e você foi muito feliz quando você colocou, Nayara, da representação. A gente não representa ninguém se a gente não consegue escutar. E é um trabalho de escuta ativa com esse recorte de localidade. Aqui a gente sabe que tem as diferenças Vetor Norte, região metropolitana, com o resto do Estado também, até em função do tamanho e das adversidades que são enfrentadas em cada uma dessas cidades. Rodrigo Lopes, que vem do sul de Minas, eu tenho certeza que também tem as peculiaridades da sua região. É um trabalho que a gente faz um recorte de idade também, em função do gap geracional que a gente vivencia. Nós tivemos aqui o depoimento da Gabriela. Um recorte que a gente faz também de acesso e de poder aquisitivo. Várias pessoas que têm acesso às terapias, aos profissionais necessários para acompanhamento do autismo, outros nem tanto, já encontram maiores dificuldades e aí entra a função maior nossa de parlamentar enquanto destinatários e também destinadores dos recursos do Estado. Agradecer de uma forma muito carinhosa a deputada Nayara, que é uma parceira, um exemplo e uma amiga aqui dentro da Assembleia, uma pessoa que encampou essa luta junto conosco, com quem eu tenho a oportunidade de aprender diuturnamente. É um exemplo para nós. Em seu nome, estender o agradecimento para sua mãe e abraçar a todos aqui de Vespasiano. A gente sabe que os bons exemplos a gente copia e de Vespasiano aqui da sua atuação na Secretaria de Desenvolvimento lá. Hoje a gente vê isso replicado aqui dentro da Assembleia de Minas. Enfim, agradecer a cada um de vocês que fizeram questão de estar aqui conosco, nos prestigiando, trazendo demandas e nos colocar à disposição, colocar à frente à disposição para que a gente consiga cada vez mais lutar pela voz, pela visibilidade desse público que tanto merece, que é o pessoal no TEA. Muito obrigada. E eu também não vou me estender mais, eu gostaria aqui de agradecer ao prefeito Antônio Divino de Matuzinhos, um grande amigo também, referência em toda a nossa região, já foi prefeito em Capim Branco, Matuzinhos vai ser prefeito de novo agora, ano que vem, a partir do ano que vem. Agradecer aqui a participação também das nossas lideranças políticas de Vespasiano, Richard, Jaqueline, Taizinha, Lucília, a Mauri, César da RGNET, não esqueci ninguém, já falei lá. Agradecer também a participação aqui das nossas lideranças de Pedro Leopoldo, a Inês, a Silvana, agradecer a todos vocês, viu, que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje participando desse momento, foi um pouquinho mais extenso do que a gente fez a previsão, mas eu acho que foi uma manhã enriquecedora, e eu falo que todos os dias, quando se trata de autismo, que eu faço qualquer conversa com qualquer pessoa, eu sempre aprendo, porque eu tenho certeza que dessa manhã a gente vai tirar muitos aprendizados, a gente está tirando aqui nove requerimentos de desdobramento dessa audiência, de cobrança ao governo do Estado, de que façam um acompanhamento de fato mais minucioso, que façam investimentos onde é necessário ser investidos, eu falo que os municípios não aguentam mais a sobrecarga do Estado querendo passar atribuições que são dele para as prefeituras, para os municípios, e quem mais sofre com isso é o povo, que não tem o acesso devido às políticas públicas e aos diversos serviços que são necessários, no mais, aproveitar também e convidar vocês, tem um lanchinho lá no nosso gabinete para ninguém ir para casa com o estômago roncando, viu, Silvana? Mas é bom que todo mundo aqui fez jejum intermitente, então, a gente está contribuindo com a perda de peso aqui nessa Assembleia e com uma atividade física para deixar registrado. Hidratação, ainda mais nessa época de dengue, que assola, que é fundamental, então, assim, uma manhã que, com certeza, saudável. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradecer também, gente, que eu não posso esquecer de forma nenhuma. A competente equipe que nos acompanha aqui da Assembleia é principalmente...